Salve o povo de Deus com a mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos saúda é seu irmão em Cristo, irmão Marlon Ricardo Bege, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aqui no estado do Paraná. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe sua vida grandemente, em nome de Jesus. Você é uma alma mais do que especial em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe também. Glórias a Deus, glórias a Jesus a todos os irmãos e irmãs. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Você que está vindo pela primeira vez também aqui nesse canal, que Deus também abençoe sua vida grandemente, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu vou estar colocando somente apenas um hino nesta noite, meus amados irmãos, para estarmos, glórias a Deus, colocando aqui para estarmos louvando a Deus, porque eu quero estar dando um aleluias, glória a Deus, dar prioridade à palavra de Deus. Amém? Para termos um tempo maior, para estarmos discorrendo acerca do assunto que nós estamos estudando aqui nesta live desta noite. Amém? A paz do Senhor Jesus, irmão Marcos Brizolo, que Deus bendiga sua vida, meu irmão argentino. Aleluias, alabado seja em nome de Cristo Jesus por sua vida, meu irmão. Deus te bendiga. Seja bem-vindo. Aleluias. Glória a Deus a esta live desta noite. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vindo em nome de Cristo Jesus, meu irmão Marcos Brizolo, do país de Argentina. Glória a Deus. Aleluias. Alabado seja em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos e irmãs, vou tocar somente um hino nesta noite. Amém? Glórias a Deus. Glória a Jesus. Vou deixar um hino para o final, um hino para o começo e um para o final para encerrar. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. E vamos estar dando espaço para a palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Glória a Jesus. Nós estamos tratando hoje sobre a segunda parte do nosso estudo. Amém? Glórias a Deus. Glória a Jesus. Vamos louvar a Deus, meus irmãos. Vamos louvar o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? 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 Mandamos a armadilhar, ele estava um bebezinho, só vim com ele abraçando. De repente apareceu uma jovem filha de Deus, que pediu o que ele criava. Não sabia onde, nem com poucos gostos de dizer que aquele que eu escolhi. Não sabia onde, nem com poucos gostos de dizer que aquele que eu escolhi, que ele criava. Não sabia onde, nem com poucos gostos de dizer que aquele que eu escolhi, que ele criava. Não sabia onde, nem com poucos gostos de dizer que aquele que eu escolhi, que ele criava. Não sabia onde, nem com poucos gostos de dizer que aquele que ele criava. Não sabia onde, nem com poucos gostos de dizer que aquele que ele criava. Não sabia onde, nem com poucos gostos de dizer que aquele que ele criava. Não sabia onde, nem com poucos gostos de dizer que aquele que ele criava. Não sabia onde, nem com poucos gostos de dizer que aquele que ele criava. Não sabia onde, nem com poucos gostos de dizer que aquele que ele criava. Amém, meus irmãos, glórias a Deus, glórias a Jesus Louvado seja o nome do Senhor, amém Glórias a Deus, glórias a Jesus Amém, meus irmãos Saúdo a todos os irmãos e irmãs Com a doce e glórias a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém, glórias a Deus, glórias a Jesus Louvado seja o nome de Jesus A paz do Senhor Jesus ao nosso querido irmão, pastor Evandro Antônio Quirino Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo A paz do Senhor Jesus à irmã Adriele Santos Deus abençoe a vida dos servos de Deus Ao nosso irmão Marcos Brissolo, do país da Argentina Que Deus bendiga por sua vida em nome de Cristo Jesus por esta noite Que o irmão, glórias a Deus, estará ouvindo a palavra de Deus esta noite Glórias a Deus, aleluia, alabado seja o nome de Cristo Jesus E que Deus bendiga a todos os irmãos do país da Argentina A todos os irmãos do país do Uruguai, do Paraguai, Bolívia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela Aleluia, alabado seja o nome de Cristo Jesus A todos os irmãos do país do país do Chile A nossos irmãos chilenos Que Deus bendiga a vida de todos os irmãos que amam a sana doutrina do Senhor Jesus A todos os irmãos da palavra de Deus A todos os irmãos que predican a sana doutrina Em nome de Cristo Jesus, amém, glórias a Deus A nossos irmãos do país do México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, Costa Rica Glórias a Deus, glórias a Jesus Feliz Deus bendiga a todos os irmãos que falam o idioma espanhol da língua hispânica Que Deus bendiga a todos os irmãos também da República Dominicana Por estar nesta noite Glórias a Deus onde a minha voz esteja ligando Que Deus esteja bendecindo a vida de todos os irmãos e irmãs Em nome de Cristo Jesus, amém, glórias a Deus, aleluia E também aos irmãos espanhols Glórias a Deus, glórias a Jesus Aleluias, glórias, seja, alabado seja no nome de Cristo Jesus Amém Glória a Deus, glória a Jesus também A minha saudação extensiva da paz, Senhor Jesus A todos os nossos irmãos portugueses A todos os nossos irmãos de outros países Que também falam a língua portuguesa A nossos irmãos do país de Portugal Nossos irmãos de Moçambique, Guiné-Bissau Angola, glória a Deus Também ali, louvados no nome de Jesus Ali em Macau, ali na China Também na província de Goa Timor-Leste Onde nossos irmãos que falam português Amém, glórias a Deus Glórias a Deus, glórias a Deus Onde estejam chegando a minha voz nessa noite Que Deus possa estar falando poderosamente Usando esta fraca pessoa Que sou eu Para estar pregando a palavra de Deus Amém Meus irmãos, vamos estar fazendo uma oração neste momento Amém, glórias a Deus Para que o Espírito Santo e Deus O Pai, o Filho e o Espírito Santo Venham estar falando conosco nesta noite Amém, glórias a Deus Glória a Jesus Amado soberano e eterno Deus Pai querido, Pai Celestial Em nome de Jesus Cristo, ó Pai Queremos te agradecer, ó Senhor Por mais esta noite, ó Deus Que o Senhor nos concede, ó Pai Pela sua graça e pela sua infinita misericórdia De estarmos aqui, ó Pai Aleluia, pregando a tua santa palavra Pregando a tua santa doutrina, ó Pai Senhor, meu Deus e meu Pai Venha nos perdoar, ó Deus De todos os nossos pecados Venha nos perdoar de todas as nossas falhas Venha nos perdoar, ó Senhor De todas as nossas fraquezas E todos os nossos erros Ó Deus de glória, Deus de poder Em nome de Jesus Cristo, ó Pai Venha estar, ó Pai Abençoando a todos os nossos irmãos ouvintes, ó Pai Ó Deus de glória, Deus de poder Perdoa nossos pecados Seja por pensamentos, por palavras ou por ações Ó Deus de glória, Deus de poder Em nome de Jesus Cristo, ó Pai Ó Rai Calabassurimiandala Bastéria Vai abençoando, ó Pai Glória a Deus, glória a Jesus, ó Pai Aonde a minha voz estiver chegando, ó Pai Neste momento, ó Deus Que, ó Senhor, o Senhor Venha estar fazendo a obra, Senhor Na vida deste meu irmão Na vida deste minha irmã Na vida deste ouvinte, ó Pai Que ainda não tomou a decisão por Ti Mas que nesta noite, ó Pai Eu creio pelos olhos da fé, Senhor Estará tomando, ó Pai A decisão de aceitar a Ti, ó Pai Como o Seu único Você está tomando a decisão, meu Deus De estar aceitando a Ti, Jesus querido Como o Seu único e suficiente, Senhor E salvador de Sua alma Ó Espírito Santo de Deus Somente a Ti, ó Pai Ó Espírito Santo de Deus Que pode convencer, ó Pai O pecador Alabassurimiandala Baia Da necessidade de aceitar a Ti, Jesus querido Como o Senhor e Salvador de Sua alma Vai trabalhando, meu Deus Que não venha ser eu, ó Pai Que venha falar Mas que o Senhor venha estar usando a minha vida A minha voz nesta noite, ó Pai Vai estar falando, ó Pai Através da Tua santa e gloriosa palavra, ó Pai Ó Deus de glória, ó Deus de poder Vai abençoando meus irmãos e irmãs, ó Pai Que estão, ó Pai, nesta noite Participando aqui, meu Deus e meu Pai Aleluia aqui Do chat, aqui da live, Pai Abençoa nossa irmã Maria Soledade Abençoa nosso irmão Pastor Evandro Antônio Quirino Da IPF de Angatuba Abençoa nossa irmã Maria Silva Miranda Da IP de Alá da Bahia, Senhor Abençoa também Nossa irmã Adriele Santos O pastor Eduardo A irmã Adriane Santos A irmã Ana A todos nossos irmãos Ali da sede Em Aparecida de Goiânia Vai abençoando também Ó Pai Ali do nosso querido irmão Pastor Raimundo Ferreira Ali da igreja Pentecostal do Filho de Deus Ali no estado do Ceará Ah Senhor, meu Deus e meu Pai Vai abençoar nossa irmã Leidiane Coelho, ó Pai Ali na cidade de Sertãozinho, São Paulo Ó Deus de glória Bendice, ó Pai Também nosso irmão Aleluia Nosso irmão Marcos Brissolo Del país de Argentina Vai bendecindo sua casa Su lar, sua família Aleluia Alabado você Em nome de Cristo Jesus Aleluia Glória a Deus Cubra ele com sua sangue, Padre Aleluia Glória a Deus Alabra suri Me canta la basteria Ah Senhor Ajuda tu siervo, Padre Faz Hace na obra Muy grande Ah Padre amado Na vida De tu hijo, Senhor Alabra suri Me canta La baia Ah Senhor Que esta palavra Ah Padre amado Venha estar hablando Com tu siervo, Padre Nesta noite, Padre Hace tu obra Pai Em sua casa Em sua família, Padre Ah Senhor Que o Senhor Venha, Padre Salva nossos irmãos argentinos, Padre Aleluia Glória a Deus, Padre Argentina Pertence a Jesucristo La América Latina Pertence a Jesucristo Ah Senhor Hace uma grande obra, Padre A todos os irmãos e irmãs Que hablan A Pai A língua hispânica Ah Senhor Glória a Deus Deus maravilhoso Hace uma obra, Padre E confirma Em Cielo, Padre Esta obra Para a glória Del Padre Del Hijo E do Espírito Santo De Deus E todo o povo de Deus Hace Aleluia Glória a Deus Habla Amém E amém Jesus Glória a Deus Aleluia Oh glória a Deus Maravilhoso Pai Eita Labassuri Mianda Labaya Oh glória a Deus Oh rabassuri Mianda Labasséria Aleluia Eita Glória a Deus Suri Me canta Labaya Oh maravilhoso Pai Que o Senhor É lindo Meu Pai Glória a Deus Glória a Jesus Oh maravilha Oh Senhor Da glória Oh Senhor Como nós podemos Pagar Senhor Pelos Teus Benefícios Meu Pai Como Senhor Podemos pagar Senhor Pelos Teus Benefícios Meu Pai Se só o Senhor Tem as palavras De vida eterna Pai Só o Senhor Tem as palavras De vida eterna Meu Deus Aleluia Glória a Deus Papai Fala conosco Jesus Fala comigo Também Pai Oh maravilha Quero ouvir Tua voz Meu Deus Nesta noite Aleluia Oh glória a Deus Aleluia Deus Deus Maravilhoso Amém Igreja Do Senhor Glória a Deus Glória a Jesus Aleluia Vamos abrir a palavra De Deus Meus amados Irmãos e irmãs Em Cristo Glória a Deus Glória a Jesus Na carta do apóstolo Paulo A Tito Capítulo 3 Versos 10 e 11 Somente Glória a Deus Glória a Jesus Amém Meus amados irmãos e irmãs O pastor Evandro Antônio Quirino Está colocando os links Dos canais de Santa Doutrina Amém Os irmãos se inscrevam Você que ainda não é inscrito Se inscreva Para você estar recebendo As notificações Dos canais Amém Para que você venha Ter sua vida abençoada Em nome de Cristo Jesus Amém Vamos ajudar uns aos outros Amém Glórias a Deus Glória a Jesus E tenha certeza Que Deus Aleluia Vai estar abençoando E grandes sinais Maravilhas e prodígios E vai estar acontecendo No meio do seu povo Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Tito Capítulo 3 Verso 10 Glórias a Deus Glória a Jesus Aliás Eu vou ler O 8 9 Do 8 ao 11 Amém Do 8 ao 11 Fiel É a palavra E isto Quero que Deveras Afirmes Para que os que Crem em Deus Procurem Aplicar-se As boas obras Estas coisas São boas E proveitosas Aos homens Mas não entres Em questões Loucas Genealogias E contendas E nos debates Acerca da lei Porque são coisas Inúteis E vãs Ao homem Herege Depois de uma E outra Demoestação Evita-o Sabendo que Esse tal Está Pervertido E peca Estando Em si Semana Passada Amém Mas eu creio Que tudo isso Glórias A Deus Louvado Seja o nome Jesus Tem um propósito Estabelecido Por Deus Amém Glórias A Deus Glória De São Pedro Nós vimos Tudo isso Na semana Passada E também Nós vimos Aleluia Meus irmãos A origem Também Do termo Protestante Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Que é aplicado A todos os evangélicos Amém Se os irmãos Procurarem Na internet Glórias a Deus Glórias a Jesus Acerca Do Protestantismo Amém Os irmãos Verão Que Aleluia Se trata A todos os evangélicos Amém Aqueles que Glórias a Deus Protestam Ou pelo menos Deveriam protestar Contra Os ensinos Heréticos Amém Os ensinos Contrários As escrituras Sagradas Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Nesta noite Meus irmãos Nós vamos ver O que aconteceu Com a igreja Depois do século IV Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Vamos estar analisando Alguns pontos A mais Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Acerca do Catolicismo Romano Estamos na segunda parte Do nosso estudo Que nos deu na semana passada Como eu disse Foi um estudo forte Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Principalmente no final Mas eu creio que Aleluias Deus está Trabalhando Amém A paz do Senhor Jesus Irmã Bete Domingos Deus abençoe Sua vida Meu irmão Em nome de Jesus Creio que seja A primeira vez Da irmã Aqui no canal Amém Seja muito bem-vinda Em nome de Jesus Cristo Amém Glória a Deus Glória a Jesus Bom meus irmãos A igreja Depois do século IV Mais precisamente Mais precisamente No ano de 933 Depois de Cristo Este ano Meus irmãos É que foi instituída A chamada Canonização Dos santos Amém Glórias a Deus Glória a Jesus E qual que foi o propósito Da igreja católica Em instaurar A canonização Ali dentro Ali da Dos princípios Da igreja católica A canonização Meus irmãos Era uma distinção Glórias a Deus Por parte Do clero romano Amém Para conceder Uma honra Por um ato De bravura Para o cidadão Ou para a cidadã Que matassem Cristãos protestantes E até maçons Também Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Um Vamos dizer assim Entre aspas Um santo Que foi canonizado Na igreja Que recebeu Tal honraria Foi o Padre Anchieta Quem foi esse Padre Anchieta Esse Padre Anchieta Ele foi muito conhecido Principalmente Nos livros de história Do Brasil Como dos padres Que fez um trabalho De evangelização Sobre os índios Ou seja Como se diz Na igreja católica A catequização Dos índios Glórias a Deus Glória a Jesus E apesar de Glórias a Deus O Padre Anchieta Ele ter se dedicado Tanto No trabalho De catequização Dos índios Até mesmo No ensino Até mesmo Da língua portuguesa Para os índios Esse Padre Em nove de fevereiro De mil quinhentos e cinquenta e oito Glórias a Deus Na Baía de Guanabara Ele Com a ajuda Dos índios Meus irmãos E minhas irmãs Esse Padre Ele ajudou A enforcar O protestante holandês Jacques Le Ballet Amém E também Afogou Os companheiros De viagem Desse Jacques Le Ballet No mar Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Amém E também Glórias a Deus A transsubstessação Que é uma transformação hipotética Do pão e do vinho No corpo e no sangue de Cristo Ela foi Proclamada pelo Papa Inocêncio III Amém Em mil Duzentos e quinze Glórias a Deus Glória a Jesus Os cristãos Meus amados Nesse tempo Eles resistiram a essa doutrina Mas eles foram derrotados Em mil e cinquenta e um Através de um decreto Papal Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Então Fomos alguns fatores Que aconteceram na igreja Depois do século IV Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Amém Louvado seja o nome de Jesus Só para explicar aos irmãos Essa questão da transsubstanciação Glórias a Deus Existe uma diferença De você Do pão e do vinho Ele ser transformado Amém Espiritualmente falando Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Já a transsubstanciação Não Eles afirmavam Que o pão Era o corpo No sentido Vamos dizer assim Físico Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Porque nós sabemos Quando servimos a ceia do Senhor Amém Meus amados irmãos Que o pão Ele é transformado No corpo do Senhor E o vinho No sangue do Senhor De uma maneira espiritual Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Cristo Santo é o nome do Senhor Então Existe essa diferença Amém Na questão Na questão Da interpretação De você transformar O corpo do Senhor Que a igreja católica Não tinha Esse discernimento Glórias a Deus Glórias a Jesus Até porque Os elementos Da santa ceia do Senhor Eles são espirituais Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Ele é transformado Espiritualmente Falando Amém Glórias a Deus Glórias a tanto O pão Quanto o vinho Que é espiritualmente Transformados Em Aleluias No corpo E no sangue do Senhor Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Mas vamos em frente Amém Não quero assim Estar me detendo muito Sobre isso Glórias a Deus É só uma explicação Bem breve Amém Porque temos muita coisa A tratar Glórias a Deus Glórias a Jesus Agora vamos estar falando aqui Meus irmãos Sobre o confronto da Bíblia Versus Catolicismo Romano Amém Meus amados irmãos e irmãs Em Cristo Jesus Desde os primeiros séculos Da igreja Verdadeira Da igreja primitiva A igreja do Senhor Meus irmãos Ela sempre esteve Combatendo Contra os concílios Dos papas Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E eles tinham como meta Como prioridade Manter As doutrinas cristãs Originais Amém Da igreja primitiva Lá de Atos Capítulo 2 Né Glórias a Deus Glórias a Jesus Havia um bispo Cartago Né Glórias a Deus Chamado Cipriano Né Que ele deixava O seguinte alerta Meus irmãos Olha só Não receba Opinião diferente Das escrituras sagradas Seja de quem For Um outro bispo Né Glórias a Deus Glórias a Jesus Chamado Jerônimo Ele afirmava O seguinte Meus irmãos Que só Na verdade Confirma O alerta De Cipriano Né Se tiver escrito Receberemos Se não tiver escrito Não receberemos O que eles apresentam Como tradição A palavra de Deus Os repreende Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Louvado Seja o nome de Jesus Embora A igreja De Roma Estivesse Glórias a Deus Ali Se apostatando Ainda havia Homens de Deus Fieis Homens Que defendiam Aleluias E priorizavam Glórias a Deus Glórias a Jesus O estudo Das escrituras Sagradas Amém Lembrando aos irmãos Que a reforma Protestante Dia 31 de outubro De 1517 Começou na verdade Dentro do clero romano Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Quando o monge Martinho Lutero Ele Teve um encontro Com Deus ali E Deus começou A revelar A Martinho Lutero Os erros Doutrinários Da igreja católica Martinho Lutero Ele começou A analisar Aleluias Tudo que a igreja católica Ensinava E ele Começava A analisar Mediante as escrituras Martinho Lutero Foi uma espécie De bereano Do século XVI Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Ele conferia Tudo De acordo Com as escrituras E aleluias Louvado seja o nome de Jesus Claro As 95 teses De Martinho Lutero São baseadas Pelas escrituras Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém Vamos lá Meus irmãos A adoração Vamos lá Vamos lá Para o primeiro confronto Da Bíblia Versus a igreja católica Adoração A Bíblia sagrada Meus irmãos Glórias a Deus Glórias a Jesus Lá no livro De Deuteronômio Capítulo 6 Verso 13 Diz a sagrada escritura O Senhor O Senhor teu Deus Temerás E a Ele Servirás Pelo Seu nome Jurarás Amém O Salmo 96 Verso 9 Nos diz Meus irmãos Adorai ao Senhor Na beleza Da sua santidade Tremei diante Dele Todos os moradores Da terra Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E João Capítulo 4 Verso 24 Nos diz A palavra do Senhor Deus é Espírito E importa Que os que o adoram O adorem Em Espírito E em Verdade Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Isso é o que a Bíblia Nos ensina Acerca de Adoração Amém Agora Olha o que a igreja Católica ensina A respeito A adoração Amém As imagens Têm prioridade Por serem Os esteios Da igreja No rosário Há 166 contas Que são aquelas pedrinhas Glórias a Deus Glórias a Jesus 150 para as Ave Maria E apenas 16 Para o Padre Nosso Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Para os irmãos verem Que eles levam Muito mais Até mesmo no rosário Muito mais honra Dão a Maria Glórias a Deus Glória a Jesus Do que ao próprio Senhor Jesus Cristo Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Agora vamos para o segundo ponto Do confronto Mediação Amém A Bíblia Ela define Meus irmãos Ali em 1 Timóteo Capítulo 2 Verso 5 Porque há um só Deus E um só mediador Entre Deus E os homens Jesus Cristo Homem Amém Atos capítulo 4 Verso 12 Meus irmãos Nos diz a Sagrada Escritura Nenhum outro Há salvação Porque também Debaixo do céu Nenhum outro nome Há Dado entre os homens Pelo qual Devamos ser Salvos Glórias a Deus Glória a Jesus Hebreus capítulo 9 Verso 15 Nos diz a palavra do Senhor E por isso É mediador De um novo testamento Para que intervindo a morte Para a remissão Para a remissão Das transgressões Que havia debaixo Do primeiro testamento Os chamados Recebam a promessa Da herança eterna Amém Hebreus 9 15 E Hebreus capítulo 12 Verso 24 Nos diz que E a Jesus O mediador De uma nova aliança O sangue da aspersão Que fala melhor Do que o de Abel Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então A Bíblia define De forma bem clara Bem nítida Aleluias Glórias a Deus Que somente Jesus Ele é o mediador Entre Deus E os homens E também Eu posso citar Também aqui Meus irmãos João capítulo 14 Verso 6 Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao Pai Senão por mim E também posso citar A passagem que o irmão Evandro Kinnin Colocou aqui no bate-papo Amém Isaías 43 11 Eu sou o Senhor E fora de mim Não há salvador Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então meus irmãos Aleluias Glórias a Deus A Bíblia é bem clara Com relação A mediação Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém Agora vamos aqui Ao catolicismo romano Vamos ver O que eles definem Como mediador Amém Maria Mãe de Jesus É tida Como Medianeira E até Bispos e padres Se fazem Mediadores E perdoadores De pecados Como se fosse Possível Meus irmãos Substituir a Cristo Agindo dessa forma Como verdadeiros Enganadores Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Meus irmãos Estão agindo Como verdadeiros Enganadores Glórias a Deus Glória a Jesus Maria Agora vamos ler aqui Lucas Glórias a Deus Glória a Jesus Capítulo 1 Amém Amém O cântico de Maria Glórias a Deus Glória a Jesus Palavras da própria Maria Para que muitos católicos Escutem Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Já que eles têm Mais estima Maria do que Jesus Glórias a Deus Glória a Jesus Capítulo 1 De Lucas Verso 38 Glória a Jesus Aleluias Louvado Seja o nome De Jesus Diz assim Diz então Maria Eis aqui a serva Do Senhor Cumpra-se em mim Segundo a tua palavra Glórias a Deus Glória a Jesus Você vê meus irmãos Que Maria Estava sujeita Às ordens Do Senhor Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Maria Não é mãe de Deus Deus não tem mãe Deus é eterno Ele é o alfa E o ômega O princípio E o fim Glórias a Deus Glória a Jesus Amém Louvado Seja o nome De Jesus Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Louvado Seja o nome Daquele que vive E reina Para todo O sempre Amém Glórias a Deus Glória a Jesus O versículo 46 De Lucas 1 Meus irmãos Diz assim Diz então Maria Novamente A minha alma Engrandece ao Senhor O meu espírito Se alegra em Deus Meu Salvador Porque atentou Na baixeza De sua Serva Serva Amém Pois eis que desde agora Todas as gerações Me chamarão Bem-aventurada Porque me fez Grandes coisas O poderoso E santo é seu nome A sua misericórdia É de geração Em geração Sobre os que o temem Com o seu braço Agiu valorosamente Dissipou os soberbos No pensamento Dos seus corações Depôs dos tronos Os poderosos E levou os humildes Encheu de bens Os famintos E despediu Vazios ricos Auxiliou a Israel Seu servo Recordando-se De sua misericórdia Como falou A nossos pais Para com Abraão E sua posteridade Para sempre Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Ou seja Maria estava reconhecendo O senhorio De Jesus Cristo Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Aleluias Santo É o nome daquele que vive E reina para todo O sempre Glórias a Deus Glória a Jesus Então meus amados irmãos Nós vemos que Aleluias Glórias a Deus Jesus Aliás Maria Melhor dizendo Reconhece O senhorio Do senhor Jesus Cristo Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Vamos falar agora Sobre eternidade E salvação Meus irmãos A Bíblia Sagrada Glórias a Deus Nos dá Vários Respaldos Várias Referências Acerca de eternidade E salvação Amém E a primeira delas Se encontra Em Marcos Capítulo 16 Amém Verso 16 Meus irmãos Glórias a Deus Glórias a Jesus Um versículo muito conhecido A palavra de Deus Que diz Quem crer e for batizado Será salvo Mas quem não crer Será condenado Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E em Atos Capítulo 16 Verso 31 Diz assim Crê no Senhor Jesus E será salvo Tu e tua Casa Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E em Romanos Capítulo 10 Verso 9 Nos diz a palavra De Deus A saber Se com a tua boca Confessares Ao Senhor Jesus E em teu coração Creres que Deus O ressuscitou Dentre os mortos Serás Salvo Glórias a Deus Glórias a Jesus Em Lucas Capítulo 2 Versos 28 Ao 30 Diz assim Ele então Tomou-os em seus braços Louvou-o a Deus E disse Agora Senhor Despede em paz O teu servo Segundo A tua palavra Pois já meus olhos Viram A tua Salvação Glória a Deus Aleluia Meu Deus Meu Deus Meus irmãos Efésio Meus irmãos Glórias a Deus Capítulo 2 Alabra Suri Me canta Alabastéria Arramandocobia Nagasurianda Oh glórias A Deus Glória a Jesus Meus amados A Bíblia Glórias a Deus Igreja É a bússola Glória Para nortear Nossas vidas Meus irmãos Glórias a Deus Glórias a Jesus Diz assim A palavra de Deus Meus amados Porque pela graça Efésios 2 8 Porque pela graça Sois salvos Pelo meio da fé Isto não é de vós Mas é dom de Deus Não vem de obras Para que ninguém Se glorie Porque somos feitura Sua Criados em Cristo Jesus Para as boas obras As quais Deus preparou Para que andássemos Nelas Oh glória a Deus João capítulo 1 Meus irmãos Oh glória a Deus Glória a Jesus Louvado seja o nome Do Senhor Jesus O Senhor é lindo Meu Pai Oh glória Glória a Deus Louvado seja o nome De Jesus Mas a todos Quantos receberam Aleluia Aleluia Deu-lhes o poder Serem feitos Filhos de Deus Aos que creem No seu nome Receberam o que Irmão Marlon A salvação Na pessoa bendita De Jesus Glória a Deus Glória a Jesus Agora meus amados Irmãos Vamos ver a versão Da cadeia católica Romana A respeito De eternidade E salvação Mesmo as palavras De Jesus Meus amados Falando Acerca da salvação Na sua pessoa Glórias a Deus Um arcebispo Da igreja católica Muito conhecido Chamado Dom Helder Câmara Quando ele estava Sendo entrevistado Meus irmãos Pela revista Veja Glórias a Deus Ele disse Esse arcebispo Disse que nem mesmo Ele tinha certeza Da sua própria Salvação Meus irmãos Olha só Um arcebispo Da igreja católica É um alto grau Eclesiástico Da igreja católica Ele não tinha certeza Da sua própria salvação Amém Meus irmãos Aleluia Porque meus irmãos Se um bispo Um arcebispo Sei lá Não tem certeza Da sua própria salvação O que dirá Meus irmãos Um católico comum Um fiel Vamos dizer assim Como eles se chamam Os fiéis católicos Se um arcebispo De um alto grau Eclesiástico Da igreja católica Não tem certeza Da sua própria salvação Como é que ele vai Querer garantir a salvação Para os outros Dar essa certeza Para a salvação Dos outros Glórias a Deus Glória a Jesus E outro fato Aqui meus irmãos Glórias a Deus É o seguinte Houve uma ocasião Isso Em 1985 No falecimento Do presidente Tancredo Meves Amém O presidente Que ganhou a eleição Mas não tomou Posse do cargo Morreu às vésperas De tomar posse Do cargo Amém Na ocasião Da morte Desse presidente A igreja católica Os padres Os bispos Afirmavam o seguinte Na época Amém Que os anjos Levaram a alma De Tancredo Neves Para os braços De Deus Amém Olha só Uma semana Depois do fato Meus irmãos Eles começam Meus irmãos A proclamar missas Em favor da alma Do Tancredo Neves Que estaria Nas chamas Do purgatório Meus irmãos Olha só Quanta contradição Por parte Da igreja católica Amém Glórias a Deus Além deles Não garantirem A salvação Para eles mesmos Eles não garantiram Nem a eternidade No caso Do Tancredo Neves Amém Porque Numa semana Eles falam Que os anjos de Deus Levaram Tancredo Neves Para a presença de Deus Na outra semana Dizeram que Tancredo Querendo Convocar O povo católico A fazer missas Em favor do Tancredo Neves Porque disseram Que as almas deles Estavam ardendo Nas chamas Do purgatório Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Veja como que Olha só que confusão Que é Assim O que o catolicismo romano Faz Na mente das pessoas Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus É Purgatório e limbo Meus irmãos Vamos lá A Bíblia A Bíblia sagrada Meus amados irmãos Não há referência Alguma Sobre esses dois lugares Amém Que a igreja católica Apostólica romana Ensina Glórias a Deus Glórias a Jesus Em seu credo Louvado seja Em nome de Jesus Segundo a igreja católica Esses lugares O purgatório e o limbo Eles são lugares Intermediários Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Para onde vão as almas Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então meus amados A Bíblia Ela é bem nítida É bem clara Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Que somente existe Dois lugares Para onde as almas vão Amém Que é o céu E o inferno O céu É o lugar Para os crentes salvos Obedientes Na santa doutrina Do Senhor Jesus Que tem uma vida Glórias a Deus É consagrada a Deus Uma vida Longe do pecado Longe das coisas do mundo Amém Para esses que morrem Aleluia Na obediência Da palavra do Senhor Na salvação Que no caso Perseveram Na salvação Na pessoa bendita De Jesus Esses vão para o céu Mas aqueles que rejeitam A palavra de Deus Aqueles que Aleluia Dão lugar a carne Aqueles Que fazem As coisas do mundo A vontade da carne Que estão no mundo Glórias a Deus Se não se arrependerem Se não se arrependerem E se eles morrem Dessa forma Sem se arrepender Esses vão para o inferno Amém Glórias a Deus Glórias a Deus Porque estão rejeitando O evangelho da salvação Na pessoa de Jesus Amém Porque amados Glórias a Deus Glórias a Deus Não é o fato A oferta salvífica De Cristo Na cruz do calvário Rejeitaram o evangelho É isso que vai fazer As pessoas Irem para o inferno Glórias a Deus Glórias a Jesus E não é porque Aleluia Deus vai lançar As pessoas no inferno Não Glórias a Deus Glórias a Jesus Não Amém Santo é o nome do Senhor Glórias a Deus Glórias a Jesus E eles utilizam Meus irmãos Esse ensinamento Acerca do purgatório Do limbo Com um propósito financeiro Meus irmãos Amém Eles utilizam para isso Glórias a Deus Glórias a Jesus E também para Colocar o terror E o medo Na cabeça Dos fiéis Que muitas das vezes Não são instruídos Na palavra de Deus Não leem a Bíblia Amém Glórias a Deus Glórias a Deus Que eles não incentivam Né A nenhum dos seus adeptos Nenhum dos seus fiéis Além da Bíblia O que que eles fazem Sabendo disso Se prevalecendo a ignorância Do povo católico Com relação às escrituras O que que eles fazem Eles instauram O medo E o terror na cabeça Glórias a Deus Pregando Doutrinas contrárias A palavra de Deus Que é o purgatório limpo Amém E segundo o purgatório Segundo o catolicismo Meus irmãos O purgatório Ele é um lugar Onde vão os mortos É onde os mortos Né Meus irmãos Se comunicam Com os vivos Através das missas É um verdadeiro espiritismo Glórias a Deus Glórias a Jesus Isso é uma prática espírita Amém Glórias a Deus Aí nós De mesa branca Glórias a Deus Eles fazem a mesma coisa Glórias a Deus Glórias a Jesus É uma verdadeira É a mesma coisa De mim misturado De mormon Com espiritismo Glórias a Deus Glórias a Jesus É algo totalmente herético Glórias a Deus Glórias a Jesus É algo totalmente diabólico Isso daí Em que não é de Deus Coisa nenhuma Glórias a Deus Glórias a Jesus Agora o limbo Meus amados irmãos e irmãs Glórias a Deus O limbo Que a igreja católica prega É o lugar Meus irmãos De onde vão As almas das crianças Que não foram batizadas Glórias a Deus Glórias a Deus E essas crianças As almas dessas crianças Quando elas chegam Nesse lugar Chamado o limbo Dizem que elas recebem Meus irmãos Uma alma especial Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Que dão o direito A elas De não irem Para aquele lugar De tormento E não irem Para o purgatório Ou para o inferno Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Meus amados Esses lugares Meus irmãos Eles foram inventados Para o catolicismo Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Não há referência Se um católico Apostólico romano Pegar E se Atentar Para a palavra de Deus Se eles atentarem Para a meditação Da palavra de Deus Eles vão ver E por eles mesmo Que não há referência Na Bíblia Glórias a Deus Glórias a Jesus Acerca do purgatório Nem tampouco do limbo Glórias a Deus Glórias a Jesus Uma pessoa católica Que medita profundamente Nas Sagradas Escrituras Meus irmãos Ela vai ver Que a igreja católica Apostólica romana Ela é a prostituta Do Apocalipse 17 Né meus amados Que diz lá A palavra do Senhor Amém E vi Que a mulher Está embriagada Do sangue dos santos E do sangue Das testemunhas De Jesus Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Meu irmãos Louvado seja o nome De Jesus Eu lembro meus irmãos Isso há 19 anos Quando eu estava Começando a conhecer O evangelho do Senhor Jesus Amém Um certo dia Meu pai O meu pai De origem católica Glórias a Deus Glórias a Jesus Mas que tinha Vez em quando Tinha um pezinho Na macumba Glórias a Deus Glórias a Jesus Principalmente quando A minha avó Levava ele Quando era criança Né Porque a minha mãe Afirmou isso Com toda a certeza Que a minha avó Glórias a Deus Também católica Mas com um pezinho Na macumba Levava O meu pai E os meus tios Os irmãos do meu pai Para ele Nesse terreiro de macumba E Glórias a Deus Glórias a Jesus O meu pai Certa vez Glórias a Deus Eu estava lendo a Bíblia Isso aí Meus irmãos O que eu estou falando Não é só O meu pai Que fala não Todo católico Apostólico romano Fala isso Os mais antigos Principalmente Dizem a seguinte Afirmação Não fique Lendo a Bíblia Sagrada Senão Você vai ficar Louco Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Vou repetir aqui Meus irmãos O que um católico Antigo Fala Para não ler a Bíblia Porque se ler a Bíblia Fica louco Olha só Meus irmãos Glórias a Deus Como é que Satanás É um ser sujo É um ser perverso É um ser maligno Glórias a Deus Glórias a Jesus Aleluias Louvados Em nome de Jesus Olha o que Satanás Coloca na mente Dessas pessoas Glórias a Deus Glórias a Jesus Dizendo que a pessoa Que estuda a Bíblia Fica louca Glórias a Deus Glórias a Jesus Meus amados Irmãos e irmãs Aproveitando O gancho aqui Da irmã Lidiane Que falou que se incomodava Das rezas e imagens Meus irmãos Quando tinha novena Na casa da minha mãe Eu sentia coceira Uma coceira terrível Glórias a Deus Glórias a Jesus Chegava perto De um escapulário De um rosário Eu me sentia Completamente incomodado Com aquilo Glórias a Deus Glórias a Jesus Eu me sentia Completamente Meus irmãos Incomodado Com aquela idolatria Toda Com aquela falsidade Toda Glórias a Deus Glórias a Jesus Santo é o nome Do Senhor Então meus amados Irmãos e irmãs Glórias a Deus Glórias a Jesus A Bíblia É a nossa bússola Para nos nortear Glórias a Deus Glórias a Jesus Santo é o nome Do Senhor E graças a Deus Que eu não dei ouvidos A voz do meu Pai Eu louvo a Deus Que glórias a Deus Venho meditando Nas palavras Das escrituras sagradas E tenho A grande certeza Que o Espírito Santo de Deus Não somente a mim Mas a todos Meus irmãos e irmãs Que aqui estão Tanto aqui no bate-papo Quanto fora Está dando sabedoria Glórias a Deus Glórias a Jesus Loucura Loucura mesmo É o que acontece No mundo Essas filosofias Glórias a Deus Essas vãs filosofias Essas doutrinas estranhas Glórias a Deus Que o catolicismo romano Prega Completamente fora Das escrituras Isso sim Para mim É loucura Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém Santo nome do Senhor Quando eu tinha novena Na minha casa Irmão Evandro Querido Eu fazia de tudo Para me esconder Ficar num lugar Bem escondido Glórias a Deus Glórias para mim Fugir Daquelas reza Raiada toda Que parecia mais Um mantra Na cabeça Aqueles mantras Indianos Sabe Que fica repetindo Várias vezes Várias vezes Aquilo Sabe meus irmãos Aquilo me deixava Apavorado Eu ficava completamente Apavorado Imagine Um menino de nove Dez anos Com aquela Rezação na cabeça Aquilo me incomodava Muito Eu não sabia Se eu estava Em uma novena Ou se eu estava Num velório Glórias a Deus De certo Acho que eu estava Num velório mesmo Porque estavam Estavam ali Enaltecendo Um Deus morto Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém O que que Veja só meus irmãos Aqui ó Eu vou ler aqui O Salmo 115 Amém Glórias a Deus Glórias a Deus Salmo 115 E depois eu vou ler O Salmo 135 Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém Que fala sobre a idolatria Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém Glórias a Jesus Santo é o nome do Senhor Salmo 115 Meus irmãos Glórias a Deus O versículo Aleluia Glórias a Deus Versículo 3 a seguir Diz assim Mas o nosso Deus Deus está nos céus Fez tudo o que lhe agradou Os ídolos deles São prata e ouro Obra das mãos dos homens Tem boca Mas não fala Olhos tem Mas não vem Tem ouvidos Mas não ouvem Narizes tem Mas não cheiram Tem mãos Mas não apalpo Pés tem Mas não andam Nem sou algum Sai da sua garganta A eles se tornem semelhantes Os que os fazem Assim como todos Os que neles Confiam Israel confia no Senhor E ele é o seu auxílio E o seu escudo Glórias a Deus Glórias a Jesus Salmo 135 Glórias a Deus Glórias a Jesus Salmo 135 Glórias a Deus Glórias a Jesus A partir Aleluia Do verso 15 Diz assim Os ídolos Os ídolos dos gentios São prata E ouro Obra das mãos dos homens Tem boca Mas não falam Tem olhos Mas não vem Tem ouvidos Mas não ouvem Nem há respiro algum Nas suas bocas Semelhantes a eles Se tornem Os que os fazem E todos os que confiam Neles Amém Meus irmãos e irmãs Glórias a Deus Glórias a Jesus Cristo Meus irmãos Então Louvado seja o nome De Jesus Amados Aqui A situação é séria O que acontece No catolicismo romano E sabe meus irmãos O que me causa Assim Tristeza É saber que tem Muitos católicos Apostólicos romanos Que até existem Católicos Pementes a Deus Eu sei que existem Mas que estão sendo Ilutibriados Estão sendo enganados Por esses falsos ensinos Desses falsos profetas Da igreja católica Glórias a Deus E falo isso sem medo de errar Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus A igreja católica Apostólica romana É a prostituta De Apocalipse 17 Apocalipse 18 Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém Louvado seja o nome de Jesus É a prostituta Assentada Entre os sete montes Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E lembrando os irmãos Que a cidade de Roma É uma cidade feita Sobre os sete montes Amém Aonde fica a prostituta A igreja católica Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Agora meus irmãos Vamos falar um pouquinho Sobre a estrapada Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém O que que é a estrapada Amém A estrapada Meus irmãos Ela foi um instrumento De tortura É muito utilizado Pela igreja católica Amém Durante o período Da inquisição Amém Lembrando aos irmãos Que a inquisição Eu vou estar deixando Para a última parte Do estudo Amém Nós vamos falar muito Sobre a inquisição romana Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Que esse período Da inquisição Meus irmãos Durou cinco séculos Amém Ou seja Quinhentos anos E que ceifou Nada mais Nada menos Meus irmãos Do que Vinte e cinco Milhões De cristãos Protestantes Amém De inocentes No meio Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E meus irmãos Os cardeais E os bispos Da igreja católica Faziam disso daí Um verdadeiro espetáculo Amém E isso para eles Era muito importante Glórias a Deus Glórias a Jesus Porque através Da estrapada Da inquisição Eles visavam Através disso Impor mais Autoridade Sobre um regime De tirania Glórias a Deus Glórias a Jesus Que foi a inquisição Ou seja A estrapada Nesse evento Meus amados Por exemplo Da estrapada Glórias a Deus Teve um certo evento Em que eles queimaram Meus irmãos Vivos Seis Luteranos Ou seja Aqueles que Defendiam as doutrinas De Lutero Amém Foram queimados Vivos seis Luteranos Amém E diz que Os mais corajosos Deles Glórias a Deus Glórias a Jesus Eles cortavam A língua Né Diz que cortavam A língua Para não sensibilizar O carrasco Na hora De executar O juízo Ali Vamos dizer assim De executar A pessoa De matar A pessoa Diz que cortavam A língua Para não sensibilizar O carrasco Com as orações E com as citações Bíblicas Glórias a Deus Glórias a Jesus Que eles faziam Amém Era isso Que a igreja católica Apostola Comana Fazia Um certo reitor Meus irmãos De uma universidade Da cidade de Praga Hoje na República Tcheca Chamado John Hus Ele Aleluia Meus irmãos Pregou Contra os cultos Das imagens Cultura Amém E ele mostrou Bíblicamente Glórias a Deus Glórias a Jesus A não existência Do purgatório Ele provou Que não existe purgatório Amém E por causa disso daí Meus irmãos Este homem Chamado John Hus Ele foi Queimado vivo Em praça Pública Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Foi queimado vivo Amém Louvados em nome de Jesus Um outro homem Meus irmãos Chamado Jerônimo Savonarola Ele fez denúncia Meus irmãos Contra um papa Chamado Alexandre VI Por imoralidade Glórias a Deus Glórias a Deus Porque esse papa Chamado Alexandre VI Ele tinha Ele tinha Meus irmãos Irmãs Filhos Ilegítimos Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E também Meus irmãos Este mesmo papa Ele mantinha um relacionamento Incestuoso Com a sua própria filha Chamada Lucrécia Bordia Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E por causa dessas denúncias Jerônimo Savonarola Ele foi enforcado Amando do papa Alexandre VI Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então meus amados Muitos cristãos Aleluia Neste período Foram queimados vivos Servindo de espetáculo Até mesmo O nosso Querido irmão John Wycliffe Também Foi queimado vivo Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E com o surgimento Meus amados irmãos Da reforma protestante Em 31 de outubro De 1517 Através de Martinho Lutero Ou Martin Luther Como os irmãos queiram Muitos países da Europa Meus irmãos Eles abraçaram a reforma Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E Aleluia Martinho Lutero Ele fez meus irmãos Uma relação da Bíblia Com o catolicismo romano E ele ficou Tão impressionado Tão pasmo Amém Quando ele descobriu Meus irmãos Tanto erro doutrinário Glórias a Deus E com essa descoberta Desses erros doutrinários Glórias a Jesus Martinho Lutero Com muita coragem Meus irmãos Ele foi tratado O assunto com o Papa Da época dele Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Ele chegou para o Papa E disse Vamos raciocinar Sobre isso Sobre esses erros Doutrinários Que vocês estão pregando E sabe qual foi A resposta do Papa A Martinho Lutero A resposta foi essa Submeta-se Ou morrerás Queimado Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus A resposta da Igreja Católica Romana Foi essa Para Martinho Lutero Submeta-se Ou morrerás Queimado Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então meus amados Irmãos e irmãs Nós vemos que Aleluias Louvado seja o nome de Jesus A estrapada Ela foi um instrumento Que a Igreja Católica Utilizou muito Amém Glórias a Deus Podemos Aleluia citar Outros exemplos Aqui de pessoas Que foram queimadas Vivas Glórias a Deus Havia outros Métodos De utilização De tortura também Glórias a Deus Glórias a Jesus Que poderíamos citar aqui Amém Louvado Seja o nome de Jesus Mas isso aqui Já é o suficiente Para os irmãos Porque Nós vamos tratar isso aqui Quando chegarmos Na parte sobre inquisição Amém Nós vamos tratar Sobre o assunto Da inquisição romana Aí nós vamos falar Sobre esses métodos Um pouco mais De uma forma mais aprofundada Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém Agora Vem a pergunta Aos meus amados irmãos Pedro O apóstolo Pedro Meus irmãos Será que ele foi O primeiro Papa Da Igreja Católica O que os irmãos acham Os irmãos podem responder aí Que eu fico esperando aqui Será que o apóstolo Pedro Ele foi o primeiro Papa Da Igreja Católica Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém Louvado seja o nome de Jesus Santo é o nome do Senhor Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Cristo Amém Vamos ver Meus amados Se Papa Ele foi realmente Se Pedro Melhor dizendo Ele foi o Papa Da Igreja Católica Meus amados irmãos Irmãs em Cristo Jesus Amém Segundo a Igreja Católica Apostólica Romana Pedro Ele é considerado Ele é tido Segundo o clero romano Como o primeiro Papa Que surgiu Amém E muito mais Do que um Papa Amém Muito mais Diz que Pedro Ele é considerado Como o representante De Cristo Aqui na Terra Amém O fundamento Da Igreja O pastor universal De todos Em nome de Cristo É assim que eles tem A figura de Pedro Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E segundo a Igreja Católica Romana Pedro Ele representa A primeira linhagem De Papas Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E este dogma Meus irmãos Ele é definido Da seguinte forma A cátedra apostólica E o pontífice romano Mantém supremacia Sobre o mundo todo O pontífice romano Glórias a Deus Glórias a Jesus É o sucessor De Pedro O príncipe Dos apóstolos Verdadeiro Vigário De Cristo E cabeça Da igreja Ele É o pai E mestre De todos os cristãos E em Pedro Ele é ortogado Poder integral Por nosso Senhor Jesus Cristo Para nutrir Dirigir E governar A igreja universal Em conformidade Com o que se acha Contido nos atos Dos concílios gerais E nos santos cânones Meus irmãos Esse é um tratado Do concílio De Florença Meus irmãos A sessão 10 Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então Concordo com o irmão Evandro Quirino Ele foi o primeiro pastor Glórias a Deus Glórias a Jesus Pedro Ele foi o primeiro pastor Da igreja Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Louvado seja O nome de Cristo A definição Meus irmãos Da autoridade papal Sobre a igreja O concílio do Vaticano Glórias a Deus De 1870 Meus irmãos Eles acrescentaram ainda Meus amados irmãos A seguinte Condenação Olha só Se alguém Disser Que Pedro Não foi ordenado Príncipe De toda a igreja Militante Ou afirmar Que ele recebeu Diretamente De nosso Senhor Jesus Cristo Somente Uma supremacia De honra E não de jurisdição Real e verdadeira Seja Anátema Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Santo É o nome Daquele que vive E reina para todo sempre Então meus irmãos Aí está a coordenação Do clero romano Para quem disser Que Pedro Não recebeu Não foi ordenado Príncipe De toda a igreja Militante Amém Mas nós vamos estar Vendo o que a Bíblia Fala a respeito De Pedro Amém Glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Jesus Porque se ele foi O primeiro Papa Então devemos Devemos Concordar aqui Que Pedro Foi um Papa Bem diferente Dos papas de hoje Glórias a Deus Glórias a Jesus Pedro 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 primeiro Era casado Para começar Pedro era casado E a Bíblia mostra Que Pedro era casado Segundo Pedro era humilde Não tinha posses Como muitos papas Tiveram Ao longo da história Da igreja católica Apostólica e corromana Amém Pedro Não estava pingando Na conta dele 50 milhões de dólares Por dia No mundo inteiro Amém Pedro era humilde Era pescador Glórias a Deus Glórias a Jesus Pedro Não teve riqueza Mesmo depois Que Pedro Depois que Jesus Ressuscitou Que Jesus O constituiu Como pastor Da igreja Primitiva Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Pedro Não teve luxo Não teve conforto Pelo contrário Pedro Foi perseguido Em prol do evangelho Juntamente com os demais apóstolos Como o apóstolo Paulo E os demais irmãos Amém Aliás Pedro Como ele mesmo Se refere a ele Ele era presbítero Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Pedro era presbítero Ou equivalente ao pastor Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Vamos lá para Mateus Meus irmãos Evangelho de São Mateus Capítulo 16 Já que o irmão Evandro Que não colocou aqui Eu vou ler pela Bíblia Amém Mateus 16 18 Glórias a Deus Glórias a Jesus Mateus 16 18 Glórias a Deus Glórias a Jesus Diz assim meus irmãos Vamos lá Eu também te digo Que tu és Pedro Sobre esta pedra Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Meus irmãos Agora vem a pergunta Depois de ler esta passagem O apóstolo Pedro Meus irmãos O apóstolo Pedro Ele é a pedra Sobre a qual a igreja Ela é edificada Será que Jesus Quando citou Esta passagem Glórias a Deus Em Mateus 16 18 Para Pedro Depois que ele fez A boa confissão De que Jesus Era o Cristo O Filho do Deus Vivo Será que Aleluias Pedro Ele se tornou a pedra Sobre a qual a igreja É edificada Vamos ver o que a Bíblia Fala a respeito disso Meus irmãos Amém Essa passagem Meus amados irmãos e irmãs Para os católicos Reforça a ideia deles Meus irmãos De que Pedro Ele é a pedra Da qual Jesus refere E isso Meus irmãos Para eles Fica tão claro Tão claro Para eles Glórias a Deus Que na Basílica de São Pedro Em Roma Essa passagem Está escrita no interior Da cúpula Da catedral de São Pedro Em Roma Está escrito lá Bem grande E diz que ela pode ser vista Meus amados irmãos E lida Até mesmo Do pavimento interior Amém Então meus irmãos Este texto Glórias a Deus Ele é considerado Para o catolicismo humano Como uma espécie De carta magna Do papado Amém Glórias a Deus Glórias aos mais Meus amados O que Jesus Quer dizer Meus amados Quando ele disse A Pedro Que sobre esta pedra Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Prevalescerão contra ela O que Jesus Quer dizer Sobre esta pedra Edificarei a minha igreja Meus amados Segundo a interpretação Católica É que esta pedra Ela está se referindo Ao apóstolo Pedro Amém Por ele ser o papa Ou a primeira linhagem De papas Que começou com Pedro Amém Que segundo eles É a tradução literal Do seu nome Amém Será Mas Jesus Se Jesus realmente Quisesse afirmar Que Pedro Fosse a pedra fundamental Da igreja Jesus teria usado A seguinte expressão Amém Tu és Pedro E sobre ti Edificarei a minha igreja Vou repetir Tu és Pedro E sobre ti Edificarei a minha igreja Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E esta ideia católica Esse ensino católico A respeito de que Pedro Ele seja a pedra Fundamental da igreja Ela é totalmente equivocada Meus irmãos Pela seguinte ausência Das palavras Tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei a minha igreja Lá em Marcos 8,29 E em Lucas 9,20 Amém Que são duas passagens Meus irmãos Paralelas ao texto De São Mateus 16,18 Vamos ler as duas Meus irmãos Amém Marcos 8,29 Vamos lá Glórias a Deus Glórias a Jesus Marcos capítulo 8 Verso 29 Diz assim Meus irmãos E eles disse Mas vós Quem dizeis que eu sou E respondendo Pedro Lhes disse Tu és o Cristo Então aqui Meus irmãos Na passagem de Marcos 8,29 Não está Essa parte De Mateus 16,18 Dizendo assim Tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei a minha igreja Não está escrito Amém Aqui Encerra-se O versículo E em Lucas Capítulo 9 Glórias a Deus Verso 20 Vamos lá Só para os irmãos Entenderem Glórias a Deus Glórias a Jesus Que é um equívoco Esse ensino católico A respeito de Pedro Ser a pedra Amém Diz assim E disse-lhes E vós Quem dizeis que eu sou E respondendo Pedro Disse O Cristo De Deus Amém E se vocês perceberem Tanto o versículo 30 De Marcos Capítulo 8 E o versículo 21 Capítulo 9 De Pedro Eles encerram assim E admoestando-os Mandou que a ninguém Referisse Referisse Isso Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então essas duas passagens Meus irmãos São paralelas A Mateus 16,18 Com a ausência Da palavras Tu és Pedro E sob esta pedra Ficaria a minha igreja Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E com essas respostas A par de Pedro O assunto fica encerrado Amém Se encerra ali Glórias a Deus Glórias a Jesus Então meus amados irmãos Se Vamos dizer assim Se a superioridade De Pedro Ela é verdadeira E de tão grande Importância Meus irmãos Como a igreja Católica A pregoa Por que Que essas informações Meus irmãos Elas foram metidas Nos evangelhos De Marcos E Lucas Por que será Porque se Realmente Essas informações Vamos dizer assim Se Se isso Tivesse Vamos dizer assim Isso definisse A superioridade De Pedro Se essa superioridade De Pedro Fosse verdadeira Elas tinham que estar Ali inseridas Essa passagem Mateus 16 e 18 Dizendo que Aleluias Tu és Pedro E sobre esta pede Ficaria em minha igreja Tinha que estar contida Em Marcos 8 e 29 E São Lucas 9 e 20 Certo Glórias a Deus Glórias a Jesus Então elas não estão lá Amém Mas agora Olha só meus irmãos Glórias a Deus Glórias a Jesus Isso eu estou falando Sobre a superioridade De Pedro Amém Que a igreja católica Pregou Se ela é tão verdadeira Assim né Por que Por que Que essa passagem Não está em Marcos 8 e 29 Lucas 9 e 20 Amém Agora Olha só meus irmãos A justificativa Da igreja católica Para essa ausência Dessa informação Olha só Segundo a igreja católica Meus amados irmãos No texto de Marcos Pedro Ele apenas Prestou uma informação Né Que por ele ser humilde Né Ele omitiu Essa informação De que ele Seria o fundamento Da igreja Meus amados Se digamos assim Se esta afirmação Ela fosse verdadeira De fato Fosse verdadeira Nós estaríamos Sendo forçados Meus irmãos A crer que A humildade De Pedro Em não informar De que ele Era a pedra Fundamental Da igreja Num assunto De tão grande magnitude Né Da igreja católica Apostólica romana Nos indica Nos indica Que Pedro Ele mesmo Não tinha um conceito Tão grande Do cargo Do qual Havia sido imposto A ele Os irmãos Não acham E outra Tem mais E por que Lucas O evangelista Lucas Meus irmãos Ele ficaria quieto Ou se manteria em silêncio Num assunto De tão grande De tão grande Proporção De tão grande importância Como este Da superioridade de Pedro Né Por ele ser a pedra Fundamental da igreja Não é verdade Meus irmãos Mas amados irmãos Há um certo Aleluias Ensinador Chamado Isaac Barrow Que ele faz Uma seguinte pergunta Amém Não é incrível Que Lucas Que Lucas Ignorasse Uma declaração Tão importante O estabelecimento De um monarca Na igreja de Deus E soberano De um colégio apostólico Meus amados irmãos Irmãs Glórias a Deus Vamos fazer uma análise Um pouquinho mais cuidadosa Deste texto De Mateus 16 e 18 Amém Glórias a Deus Que eu tenho a certeza Que vai Jogar por terra Essa interpretação De que Pedro É a pedra fundamental Da igreja Amém Vamos lá Meus amados O nome Pedro O nome Pedro Ele é De origem grega Para os irmãos saberem Para muita gente saber O nome verdadeiro Era Simão Amém Pedro chamava-se Simão O nome Pedro Foi dado por Jesus Amém Ou Cefas Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Santo é o nome do Senhor Glórias a Deus Glória a Jesus E esse nome Pedro Ele é usado No gênero masculino Glórias a Deus No caso Petros Em grego seria Petros Glórias a Deus Glórias a Jesus Que em grego Meus amados Significa Fragmento de pedra Ou seja Um fragmento Uma pedra pequena Um pedaço De uma pedra Amém Já a palavra Pedra É de gênero feminino Que no grego Se diz Petra Amém Glória a Jesus Jesus não disse Em momento nenhum Meus amados irmãos De que Pedro Ou Petros Que significa pedra pequena Seria o fundamento da igreja Mas sim Petra Ou seja Uma grande rocha Amém Petra Uma pedra grande Rocha Firme Aleluia Glória a Deus No qual se firma Um fundamento Glórias a Deus Glórias a Jesus Então Jesus estava Afirmando que esta pedra Seria o fundamento Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Mas já Os nossos Queridos e amados Irmãos católicos Eles não aceitam Essa distinção Entre Petros e Petras Eles falam Que Jesus Utilizou O idioma Aramaico Em que Pedro E pedra E pedra grande Tem o mesmo significado Amém Que no aramaico E diz que no aramaico Não há distinção Dos termos Porém Meus amados irmãos Não há evidência Alguma De que O evangelho De São Mateus O evangelho De Jesus Cristo Segundo Mateus Tenha sido escrito Em aramaico Amém Até porque Por unanimidade Do cano Do cano Da Bíblia Sagrada Mesmo Oficial Todo o novo testamento É encontrado Em grego Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E Mateus 16 18 Em grego Lá no grego Mesmo Os originais Há essa distinção Entre Petros E pedra Ou seja Há essa distinção Essa diferença Amém Ela fica bem nítida Né E glórias a Deus Glórias a Jesus E essa diferença Ela nos revela O sentido verdadeiro Que Jesus Empregou Esses Termos Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então meus amados Vem a pergunta Quem é a rocha Que Jesus se refere Em Mateus 16 18 O texto Meus amados No seu sentido Original Né Está se referindo A uma pedra grande Ou seja Petra Algo firme Sólido Né Algo que É sólido o suficiente Para manter uma fundação Amém Tanto que na parábola Das duas casas Que Jesus fala Que aquele que ouve As minhas palavras E as guarda Compará-lo-ei A um homem prudente Que edificou A sua casa Sobre A rocha Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Santo é o nome Do Senhor Amém Então meus amados Jesus está se referindo Uma pedra Grande e sólida Firme o suficiente Né Que expressa E confirma A afirmação de Pedro Na verdade No verso 16 16 O Filho Do Deus Vivo E meus amados Irmãos e irmãs As escrituras sagradas Nos trazem referências Meus amados Que confirmam Esta afirmação De Pedro Esta conclusão Que Pedro chegou A respeito De nosso Senhor Jesus Cristo Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Santo é o nome Do Senhor Porque Ninguém pode Lançar Outro fundamento Além do qual Já foi posto O qual é Jesus Cristo Primeiro aos Coríntios Capítulo 3 Verso 11 Primeiro aos Coríntios Meus irmãos Capítulo 10 Verso 4 Glórias a Deus Glórias a Jesus Cristo Louvado seja o nome De Jesus Diz a Sagrada Escritura E beberam todos De uma mesma Bebida espiritual Porque bebiam Da pedra espiritual Que os seguia E a pedra Era Cristo Oh maravilha Glória a Deus A paz Senhor Jesus Irmão Adriano Paz Senhor Jesus Irmão Joane Bloch A todos os irmãos Que chegaram agora Deus abençoe os irmãos Em nome de Jesus Glórias a Deus Glórias a Jesus Meus amados Um certo Aleluias Estudante da Bíblia Sagrada Chamado Charles Elliot Ele apresenta Meus irmãos Um seguinte comentário A respeito de Mateus 16 18 A palavra grega Petros ou Pedro Não indica uma grande Pedra ou rocha Apesar de Esta palavra Estar ligada A palavra petra Uma rocha Pois quer dizer Que é um pequeno Pedaço de uma rocha Amém A palavra Pedro Glórias a Deus Glórias a Jesus Compreende-se que O fundamento verdadeiro Expresso na figura De petra ou rocha É superior Em dignidade A palavra precedente Pedro A palavra anterior Pedro ou Pedro Da mesma forma Que petra É superior A um simples Fragmento de rocha De fato Porque Se uma pedra Uma rocha Ela é grande o suficiente Um pedaço pequeno De pedra Ela é inferior A uma rocha Porque rocha Meus irmãos É uma expressão Muito utilizada Meus irmãos Nas sagradas escrituras Glórias a Deus Para designar O supremo Senhor Segundo a Samuel Meus irmãos Capítulo 22 Amém 22.2 Segundo a Samuel 22.2 Glórias a Deus Glórias a Jesus Diz a sagrada escritura Disse pois O Senhor É meu rochedo E o meu lugar forte E o meu Libertador Salmo 18 Verso 2 Meus irmãos Salmo 18 Verso 2 Glórias a Deus É o meu rochedo O meu lugar forte O meu Libertador E o meu Deus Aleluias Glórias a Deus A minha fortaleza Em quem confio O meu escudo A força da minha salvação E o meu alto Refúgio Glórias a Deus Glórias a Jesus Então meus amados Eu podia aqui apresentar Muitos exemplos Poderiam se apresentar Muitos exemplos Para demonstrar A expressão usada Pelo Senhor Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Na ocasião Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então meus amados Louvados seja o nome de Jesus O Senhor Jesus Por utilizar essa expressão Pedra Não significa que Pedro era a pedra fundamental Ele estava Aleluias Nada mais Nada menos Glórias a Deus Essa expressão Utilizada pelo Senhor Jesus Ela estava demonstrando A dignidade divina Declarada por Pedro Em São Mateus Em São Mateus 16 16 Amém Tu és o Cristo O Filho do Deus Vivo Jesus Estava confirmando A palavra de Pedro A revelação Que o Senhor Deus Através do Espírito Santo A doutrina do Senhor Jesus A doutrina do Senhor Jesus Estamos fundamentados E firmes Meus irmãos Como verdadeiras pedras vivas Que juntas Formam a pedra fundamental Glórias a Deus Que é Cristo O corpo de Cristo Aleluias O cabeça Da igreja Primeira Pedro Meus irmãos Capítulo Aleluias 2 Versos 5 e 6 Glórias a Deus Glórias a Jesus Cristo Primeira Pedro 2 5 e 6 Meus irmãos Diz assim Vós também Como pedras vivas Sois edificados Casa espiritual Sacerdócio santo Para oferecer Sacrifícios espirituais Mais agradáveis a Deus Por Jesus Cristo Por isso também Na escritura se contém Eis que ponho em cião A pedra principal Da esquina Eleita e preciosa E quem nela crer Não será confundido Maravilha Glórias a Deus Eu tenho que me conter Às vezes Meus irmãos A labraçura E me canta Minha vontade de gritar Para o mundo inteiro Glórias a Deus Que Jesus é a pedra A labraçura E me canta E quem confia nele Não será confundido Aleluia Glória a Deus Santo é o nome do Senhor Em Efésios Meus irmãos Capítulo 2 Verso 19 ao 22 Igreja Em Espírito Oh glória a Deus Glória a Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Oh maravilha Glória a Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo De Deus Aleluia Então meus amados Irmãos Louvado seja o nome De Jesus Cristo Pedro não recebeu Nenhuma função Especial Em Mateus 16 e 18 Amém Todos os apóstolos Todos os servos E servas de Deus Que estiveram ao lado Do Senhor Jesus Desde o batismo De João Até a sua morte E ressurreição Eles são tratados De forma igual Juntamente com Pedro Amém Todos Incluindo Pedro Meus irmãos Glória a Deus Fazem parte Da fundação Secundária Da igreja Amém Glórias a Deus Glória a Jesus E um certo Bispo Católico Chamado B.L. Conway Ele para não assumir Essa definição Correta Ele apresenta A seguinte Afirmação Meus irmãos A igreja de fato Edificada Sobre os apóstolos E os profetas Mas não Da mesma Na maneira Pois os profetas Não eram Doutrinadores No mesmo sentido Dos apóstolos Meus amados Irmãos Vamos lá Digamos Vamos dizer assim Que se essa passagem Seja verdadeira Levando-se em conta O texto de Mateus 16 e 18 Amém De que Paulo Fez distinção Entre apóstolos e profetas No sentido Da superioridade De um grupo Para o outro Meus amados Quais são os argumentos Então De Conway Quanto a distinção De Pedro Dos demais Apóstolos Amém No caso Para que Glórias a Deus A informação De Conway Ela fosse Tida como Verdadeira Paulo Ele teria escrito Essa passagem Meus irmãos Da seguinte forma Olha só Família de Deus Edificado Sobre o fundamento Do Papa Pedro Dos apóstolos E dos Profetas Sabe meus amados Irmãos e irmãs A língua portuguesa É uma língua Tão maravilhosa Glórias a Deus Glórias a Jesus Que nós temos Que prestar bem atenção Quando lemos O texto Glórias a Deus Glórias a Jesus Santo é o nome Do Senhor Para prestarmos atenção Em como que Cada frase Ela é escrita Como a gente lê Glórias a Deus Glórias a Jesus E isso é o que falta Para muitos Sacerdotes Católicos Ler a Bíblia Com calma Com cuidado Examinando bem O contexto Para depois Não sair pregando Heresia Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém É aí que sai Muita dessa heresia Sabe por que Meus irmãos Por falta De examinar As escrituras sagradas Com cuidado Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então meus amados Irmãos O que dizer Então Dos pais Os religiosos Da antiguidade Será que eles Teriam Concordado Quanto ao significado De Mateus 16 18 Amém Um certo Acebispo Meus irmãos Católicos Da cidade Santa Lua Dos Estados Unidos Chamado Doutor Kendrick Ele Fez uma coleta De muitas Informações Meus irmãos Das interpretações Dos considerados Pais Da igreja católica Amém Olha só O que ele Coletou Aqui Amém Só para os irmãos Terem uma ideia Que até anotei aqui Amém Só para os irmãos A título de informação Diz assim Que 16 pais Designaram Pedro Como a pedra Sobre a qual Foi edificada a igreja Oito pais Incluindo Origines Cipriano E Jerônimo Ensinaram que Todo o colégio apostólico É o fundamento Da igreja Amém 44 pais Incluindo Gregório de Nissa Crisóstomo Hilário E Ambrósio Designaram a confissão De Pedro Quanto a filiação divina De Cristo Como A pedra Glórias a Deus Glórias a Jesus 16 pais Ensinaram que O próprio Cristo É a pedra Então meus amados Irmãos A gente Partindo dessas Informações aqui Coletadas Por esse Doutor Kendrick Nós vamos ver Que nem mesmo Os líderes católicos Eles chegam A um consenso Dos ensinos Que eles mesmos Ensinam Glórias a Deus Glórias Não há um consenso Não há um acordo Nem mesmo Entre eles Sobre esses ensinamentos Que a igreja católica Que a igreja católica Romana ensina Louvado seja o nome De Jesus Então meus amados Esses líderes católicos Estavam Foram Ensinados Sobre esses ensinos Conforme o catolicismo Romano Mas isso não significava Que muitos Muitos deles Não concordavam Então se nós Pegarmos a conta Aqui 44 pais Que confessaram Que Cristo A filiação divina De Cristo Com uma pedra E mais 16 pais Juntando aqui Dá 60 Já os dois primeiros Que já não concordavam São 8 Mais 16 24 Então vamos dizer assim Que a maioria Dos pais Da igreja católica Concordavam Que Cristo Era pedra Glórias a Deus Glórias a Jesus E também Meus irmãos Fica aprovada A falsa A afirmação Da igreja católica De que Pedro De que a interpretação Dessa passagem Que Pedro era pedra Fundamental Que edifica Toda a igreja Que ela tinha O apoio De toda a igreja Tanto dos pais gregos Quanto dos latinos Amém Através Dessas Dessas coletagens Informações Cai por terra Esta afirmação Aqui Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Santo é o nome Do Senhor Meus irmãos Louvado seja Em nome de Jesus Santo é o nome Do Senhor Glórias a Deus Glória a Jesus Vamos estar agora Glórias a Deus Glória a Jesus Fazendo aqui O último estudo A última parte Sobre o apóstolo Pedro Amém E na semana Aqui vamos dar Continuidade do assunto Amém Agora vem a outra Pergunta A última Pergunta Da live Desta noite As chaves Do reino De Deus Elas foram Dadas a Pedro Será que Alguns dos irmãos Se arriscam A me responder Essa pergunta Será que As chaves De Pedro Foram Dadas A Pedro Vamos ver Vamos ver A igreja A igreja Mais uma afirmação, né? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Dizendo assim, ele é um arcebispo católico, amém? O Cristo é o portador da chave, de Apocalipse 3, 7, né? Que lá fala sobre as chaves de Davi. Que ele abre e ninguém fecha, que quem fecha e ninguém abre. Amém? Diz que ele prometeu fazer de Pedro o portador da chave do seu reino. Isto é, ter completo poder e jurisdição sobre a igreja. Juridição, meus amados. Então, Pedro, além de ele ter o poder da igreja, ele era o juiz da igreja. Amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Olha o absurdo. Amém? Olha o absurdo desse ensino. Amém? Meus amados, o simples fato de Jesus ter prometido a Pedro as chaves do reino dos céus, que é o poder desligar, simbolizando o poder desligar e ligar, lá ensinado em Mateus 16, 19, Isso não quer dizer, meus irmãos, que Pedro, de um certo modo, né? Ele foi tido, né? Ou foi designado, ou nomeado, supremo pastor da igreja. Amém? E que em um momento, Jesus estava dizendo que ele tinha autoridade superior aos demais apóstolos. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Tanto que a palavra do Senhor nos ensina que, em um certo momento, havia um ponto ali que os discípulos estavam discutindo entre si quem era o maior, né? E Jesus, conhecendo, né? Claro que Jesus sabia o que eles estavam falando, mas eles queriam que eles confessassem, né? O que eles estavam discutindo no meio do caminho, né? Acerca deles serem maiores que os outros, né? E Jesus disse que aquele que quiser ser o maior, que seja o menor de todos. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus, só para desmontar um pouco esse argumento católico aí. Acerca da superioridade de Pedro, né? Em relação aos demais apóstolos. O objetivo de Jesus, meus amados, de ter dado as chaves do reino dos céus, meus amados, a Pedro, essa questão do poder de ligar e desligar não foi dada somente a Pedro, não. Amém? Foi dada aos demais apóstolos, também. Incluindo o poder de conceder aos homens, meus amados, para entrar no reino dos céus ou, no caso, a igreja. Amém? Ou seja, trata-se da pregação da palavra de Deus. Amém? O que podemos considerar, meus irmãos, um fato favorável a Pedro, nessa passagem, é de que ele, no caso, ele foi o primeiro, meus irmãos, o primeiro dos apóstolos ali, a utilizar as chaves do reino em favor dos judeus e dos gentios. Quando, glórias a Deus, ele estendeu a lei de Cristo como meio de ingresso para a igreja, como meio de ingresso na igreja. Amém? Ou seja, para que a pessoa possa estar fazendo parte do corpo de Cristo. Amém? Glórias a Deus. Pedro estendeu a lei de Cristo para que a pessoa, ou seja, o homem ou a mulher sem Deus, pudesse estar ouvindo a palavra de Deus, aceitando a Jesus como o Senhor e salvador de sua vida, fazendo parte da igreja. Assim como aconteceu, meus irmãos, no dia de Pentecostes, lá em Atos 2. E também, esta promessa, glórias a Deus, o ligar e o desligar, glórias a Deus, também estava sobre a casa de Cornélio, lá em Atos 10. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Quando os demais apóstolos, meus irmãos, estavam pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo para os judeus e para os gentios, eles estavam também, meus irmãos, assim como Pedro, tendo a mesma autoridade no que diz respeito ao uso das chaves do reino dos céus. E esta mesma autoridade, meus irmãos, repousa sobre a igreja do Senhor nos dias de hoje. Aleluia, glórias a Deus. Esta mesma autoridade de ligar e desligar está sobre a minha vida, está sobre a tua vida, meu querido e amado irmão e irmã que está me ouvindo nesta noite. Glórias a Deus, glórias a Deus. Não foi somente a Pedro que foi dar essa autoridade, foi dada aos apóstolos, foi dada ao apóstolo Paulo, a todos os pastores, diáculos, presbíteros, irmãos e irmãs de Cristo Jesus, da mesma autoridade, repousa sobre a noiva do Cordeiro. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Pois quando nós estamos pregando, meus amados irmãos, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus, e uma alma pecadora, uma alma que viveu a vida toda no pecado, ela recebe a mensagem da cruz, ela aceita Jesus, ela abandona o pecado, abandona o mundanismo, glórias a Deus, glórias a Jesus. Nós estamos fazendo em grado essa alma. Aleluias, através das chaves da pregação da Palavra de Deus. Aleluias, ingressando essa alma para o corpo de Cristo. Oh, glória a Deus, glória a Jesus, meus amados. O texto de Mateus 16, 19, meus irmãos, em momento nenhum dá a ideia, meus irmãos, de que Jesus tenha dado a Pedro a supremacia pastoral. Aleluias, em relação aos seus companheiros apóstolos. Aleluias, é óbvio, meus amados. É evidente que Jesus especificasse a Pedro, sendo como recipiente das chaves. Até porque, meus amados, foi Pedro quem fez a boa confissão e resposta à pergunta de Jesus em São Mateus 16, 15. E vós, quem dizeis quem eu sou? Aleluias, glórias a Deus, porque Pedro, meus amados, falou em nome de todos os apóstolos. Porque se nós analisarmos a passagem com cuidado, Jesus fez a pergunta para os doze. Fez a pergunta para todos os discípulos. Mas Pedro, glórias a Deus, representando a todos os discípulos, Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glórias a Deus, glórias a Jesus. E a autoridade, meus irmãos, expressada nas palavras de Jesus, meus amados, glórias a Deus, o que ligares na terra será ligado nos céus. E o que desligares na terra será desligado nos céus. Ela simboliza, meus amados, uma autoridade concebida a todos os apóstolos, não somente a Pedro. Isso se pode confirmar também. Aleluias na Bíblia Sagrada e São João. Capítulo 20, versos 21 e 23. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Santo é o nome do Senhor. São João 20, 21 e 23. Diz a Sagrada Escritura. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Diz-lhes, pois Jesus, outra vez. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. No plural, hein, meus irmãos. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar os pecados lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Nessa passagem, meus irmãos, nós podemos ver de forma bem clara, bem nítida, como água cristalina, o conceito de ligar e desligar. Amém? Concedida a todos os apóstolos, não somente a Pedro. Quando as pessoas, meus amados irmãos, aleluia, rejeitam a autoridade de Cristo, que é expressada, meus amados, nos ensinos apóstolos, e não somente de Pedro. Recusando, glórias a Deus, dessa forma, a estar obedecendo o evangelho de Cristo, obedecendo a sã doutrina. Seus pecados permanecem, ou seja, elas continuam escravas do pecado. Porém, se essas mesmas pessoas aceitaram o evangelho de Cristo, passando, aleluia, as glórias a Deus, uma vida de obediência a gradas escrituras. Seus pecados são perdoados, e esta vida é liberta. Amém? Apocalipse, meus irmãos, capítulo 1, verso 5. Diz a Sagrada Escritura, glórias a Deus. E da par de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Glórias a Deus, glórias a Jesus. E no processo, meus irmãos, da libertação desta vida dos pecados, glórias a Deus pela obediência da palavra de Deus, a autoridade de Cristo, meus irmãos, ela é expressa na doutrina apostólica. A porta do reino dos céus, ela é aberta aos homens. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Mas ao rejeitar o evangelho, esta porta é fechada. E a pessoa, ela continua presa nos seus pecados. Este, meus irmãos, é o contexto das Sagradas Escrituras acerca da chave do reino dos céus, concedida aos apóstolos, e também à igreja do Senhor. Glórias a Deus, glórias a Jesus. E quanto a isso, louvado-se no nome de Jesus. 1 João, capítulo 4, verso 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto, conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Santo é o nome do Senhor. O Senhor, meus irmãos, está dando continuidade ao assunto, meus amados, na questão do poder apostólico de ligar e desligar. Meus amados, esse poder apostólico de ligar e desligar, ele pertence a toda a igreja, meus amados. A todos. Não somente a Pedro. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Pois que tudo, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céus. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Então, meus amados irmãos, para finalizar essa segunda parte do estudo de hoje, glórias a Deus, glórias a Jesus, precisamos sempre, meus irmãos, sempre, sempre, sempre ler um texto bíblico com cuidado. Analisar-lhe com cuidado, meditando na palavra de Deus com cuidado. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Por que, meus amados? Sempre temos que analisar o texto. Glórias a Deus, glórias a Jesus e ler no sentido correto, no contexto correto. Por que, meus amados? Muitas das vezes, quando uma pessoa lê o texto, glórias a Deus, glórias a Jesus e lê de uma maneira equivocada, ou entende de maneira equivocada, é aí que surgem as heresias. Glórias a Deus, glórias a Jesus, por que a Bíblia, meus amados, era um livro espiritual. Louvado seja o nome de Jesus, a Bíblia é sagrada. Glórias a Deus, é um livro. Aleluia que nós temos que pedir a direção do Espírito Santo, por que o Espírito Santo inspirou 40 homens para escrever esta Bíblia sagrada. Glórias a Deus, glórias a Jesus, por que esta palavra aqui, meus irmãos, não é palavra de homem, é a palavra do Senhor. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Aleluias! Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram cada uma dessas palavras sagradas. Aleluias! Glórias a Deus, que expressa o plano divino da salvação para as almas que perecem. Glórias a Deus, glórias a Jesus. E o nosso objetivo aqui, meus amados irmãos, e creio que é o de muitos irmãos que aqui estão nesta noite, é pregar o Evangelho genuíno, a água fresca, o alimento sólido. Glórias a Deus, glórias a Jesus, para que as pessoas, aleluia, possam estar conhecendo a labraçura e me canta a labastéria, a obra redentora e salvadora na pessoa de Jesus Cristo. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Porque, meus amados, glórias a Deus, você, meu amigo católico, você, minha amiga católica, a partir de hoje, você não é mais inocente, você está ouvindo a verdade nesta noite, glórias a Deus, glórias a Jesus. E a minha oração é para que você venha a receber a Jesus Cristo, como seu único suficiente Senhor e Salvador da sua alma. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Louvado seja o nome de Cristo, alabraçura e me canta a labastéria. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Largue dessa adoração, dessas imagens de escultura. Pare com essas idolatrias, com esses paganismos. Alabraçura e me canta a labastéria, que não vai te trazer salvação nenhuma. Salvação, ela existe na pessoa de Jesus e mais ninguém. Maria, não morreu por você na cruz. Pedro, muito menos morreu por você na cruz. Glórias a Deus, glórias a São Benedito. Não aguentou as pofetadas, não levou as pofetadas no teu lugar, não. Glórias a Deus, glórias a Jesus. São José, não levou as gusparadas. Alabraçura e me canta, que gusprim Jesus, não. Não, São José não levou, não. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. São Benedito não usou uma coroa de espinho para salvar a tua vida. Quem fez tudo isso por você, meu amigo católico, minha amiga católica, entenda de uma vez por todas, que foi Jesus Cristo de Nazaré. Abandone esses rosário, abandone esse escapulário, abandone essas imagens de escultura. E entre, aleluia, para o conhecimento da graça das escrituras sagradas. E conheça que Jesus Cristo quer te salvar. Jesus Cristo quer te libertar dessas idolatrias, que vão te levar para o inferno, se você não se arrepender. Oh, Rabassuri, me canta, alabaia. O nosso Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. O nosso Deus não divide a sua glória com imagens de escultura. Glórias a Deus, glória a Jesus. Nosso irmão Evandro Cristo colocou aqui, Êxodo 23, não terá outros deuses diante de mim. A Bíblia proíbe expressamente, A fabricação de imagens de escultura, de qualquer coisa que seja nos céus, na terra, embaixo da terra. Entenda de uma vez por todas. Pare com essas práticas romanistas, que não vão te salvar de forma alguma. A palavra do Senhor nos diz, em São João capítulo 14, verso 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. E deixa eu te dizer uma coisa para você, meu amigo católico, minha amiga católica. Antes que você esteja dizendo, que eu estou excitando, aleluias, a intolerância religiosa aqui. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Esta noite, glórias a Deus, pela sua infinita misericórdia e para onde? Para a glória do Senhor Jesus. Deus usou, aleluias, para falar com você, um ex-católico. Se pensa que eu não conheço nada da igreja católica, eu conheço todos os ritos e todos os dogmas da igreja católica apostólica romana. Eu passei 21 anos da minha vida no catolicismo romano. Fiz comunhão, fiz catequese, fiz crispa. A labra sura e me canta a labaia. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Mas eu creio que Jesus já começou a mostrar a verdade para mim com 9 anos de idade. Há lendo um livro infantil. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Aleluias. E uma parte desse livro infantil dizia que não se podia fazer imagens de escultura. Aquilo para mim foi um divisor de águas na minha vida. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Ou glórias a Deus. E quero te compartilhar um mistério também, meu amigo católico, minha amiga católica. Quando eu participava de novenas na casa da minha mãe, seja onde fosse a novena, eu sentia uma coceira terrível. Eu não podia ficar perto de mar de escultura, de escapulário, de rosário. Eu sentia um pavor tremendo. Eu sentia uma coceira tremenda. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Eu sentia uma alergia tremenda quanto a isso. E isso é algo inexplicável. Que eu não podia ficar perto. Eu tinha que sair de perto. Era Deus trabalhando na minha vida. Para você que está, muitas vezes, querendo me criticar, por estar pregando a verdade. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Te desafio você vir aqui, onde eu estou, aqui na minha casa. Rua Safiras, 2,66, para você debater Bíblia comigo. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Desafio qualquer padre, qualquer bispo, vir aqui. Glórias a Deus na minha casa. Glórias a Deus, glórias a Jesus. E fazemos aqui um debate bíblico acerca... Aleluias. Glórias a Deus sobre os dogmas da igreja católica. Sobre a idolatria. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Aqui estou à disposição de qualquer um. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Então, meus amados irmãos e irmãs. Você, meu amigo católico, católica. Largue dessas imagens de cultura aí. Largue dessa santaiada aí. Você sabia que cada imagem desse santo aí tem um demônio? Glórias a Deus, glórias a Jesus que está aí dentro. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Galá, abrazura e me canta a babastéria. Glória a Deus, glórias a Jesus. Essas imagens de cultura... Aleluias. Para quem não sabe, muitas dessas imagens de cultura aí, que muitos católicos veneram, se acham na macumba. Se acham nos terreiros de candomblé, de Umbanda. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Se acha aí nos terreiros No centro espírita Também Glórias a Deus, glórias a Jesus Queira você ou não queira Aceite você ou não queira Na Bahia há o maior sincretismo Entre igreja católica e candomblé Entre a Umbanda Pesquise para você ver Na internet você vai saber do que eu estou falando Glórias a Deus, glórias a Jesus Isso aqui não é conversa furada não Isso aqui não é conto da carochinha não Pode ver, pode pesquisar Glórias a Deus e nós vamos tratar sobre isso Sobre o namoro da igreja católica e o candomblé Glórias a Deus, vai ser tema Glórias a Deus, glórias a Deus aqui Amém, nós vamos tratar Amém Glórias a Deus, glórias a Jesus E isso não é só na Bahia não Tem muitos outros lugares do Brasil que sincretismo Ele é bem escancarado Glórias a Deus, glórias a Jesus Lá na Bahia é mais aberto Em alguns lugares já é um pouquinho mais oculto Glórias a Deus, glórias a Jesus Louvado seja o nome de Jesus Então meus amados irmãos e irmãs Glórias a Deus, glórias a Jesus Tem muitas imagens, eu posso citar uma Glórias a Deus, glórias a Jesus que é Louvado seja o nome de Jesus Se não me engano é Ogum Ogum na Macumba É a mesma coisa que São Jorge na igreja católica Amém Glórias a Deus, glórias a Jesus e outros Mas isso é assunto que eu vou deixar Aleluias Se assim Deus permitir para uma próxima live Nós vamos estar falando sobre isso aqui Amém Glórias a Deus, glórias a Jesus E que o Espírito Santo de Deus continue falando fortemente A todos os corações Aleluias em nome de Jesus E também aos católicos Fale fortemente que tire o sono de muitos católicos Essa mensagem dessa noite Amém Glórias a Deus, glórias a Jesus Que tire o sono de muitos católicos Essa noite dessa mensagem Amém Vai ter muito católico que não vai dormir direito essa noite Se escutou essa mensagem hoje Da parte de Deus Tomando a minha fraca pessoa para pregar Para dar o alerta Pode ter certeza Vocês não vão dormir essa noite Até você se converter Amém Glórias a Deus, glórias a Jesus Louvá-se em nome de Jesus Lá tem de tudo, meu irmão Ali nesse terreiro de candomblé De Umbanda De Quimbanda O que mais tem é a imagem de escultura da igreja católica Tem lá Glórias a Deus, glórias a Jesus Isso aí até mesmo os próprios As pessoas praticantes do candomblé Da Umbanda Da Umbanda Do Candomblé Da Quimbanda Confirma isso Não é conversa furada não A menos que Antes que venha alguém aqui Me falar que Que eu estou incitando intolerância religiosa Isso daqui tudo Pode confirmar Pergunta para um pai de santo Se não tem isso lá Tem sim Pergunta Glórias a Deus, glórias a Jesus Então Meus amados irmãos e irmãs Que Deus em Cristo Jesus Abençoe a vida de todos os irmãos e irmãs Que participaram dessa live Dessa noite Amém, glórias a Deus Terça-feira da semana que vem Querendo Deus Terceira parte do nosso estudo Sobre catolicismo romano Amém, glórias a Deus Glórias a Jesus Nós vamos estar aí Finalizando a parte do apóstolo Pedro Tem mais Dois tópicos aí Glórias a Deus Sobre o apóstolo Pedro E nós vamos estar aí Tratando sobre isso Porque Pedro É tido É mais venerado Na igreja católica Acho que Na mesma proporção Que Maria Glórias a Deus Mais do que a Jesus Cristo Amém Glórias a Deus Glórias a Deus E ai se falar mal Do apóstolo Pedro Ai Mas não está mesmo Mas não está mesmo Glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Deus Aonde tem pecado Deus não está Aonde tem idolatria Aonde tem macubaria Deus não está no meio não Glórias a Deus Glórias a Deus Eu já vou fazer O apelo Irmão Bem lembrado Amém Eu não fiz ainda Mas eu vou fazer Amém Antes de estar fazendo O apelo Meus irmãos Eu quero estar aqui Avisando os irmãos Acerca Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Quanto as atividades Do canal No mês de julho Amém É o seguinte Meus irmãos A partir do dia Doze de julho Anotem ai Doze de julho Vai dar bem Na semana Do último dia Da campanha Amém Da nossa campanha Aqui de São João Oito trinta e dois João oito trinta e dois Conhecereis a verdade E a verdade Os libertará Como eu disse aos irmãos Amém O meu colega Walter Vai pegar férias Dia doze De julho Amém Então provavelmente Meus irmãos e irmãs Eu vou fazer a live De sábado Do dia dezessete Que vai ser o encerramento Da campanha Amém E já a partir do dia dezoito Meus irmãos Eu vou estar um pouquinho Ausente do youtube Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Dia dezoito de julho E eu devo voltar As atividades do canal Glórias a Deus A partir do dia Eu creio que já A partir do dia nove De agosto Amém Vou ficar umas três semanas Assim Sem estar fazendo Alguma atividade do canal Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Eu acabei de ter a confirmação Na segunda-feira Com meu supervisor Amém Acerca das férias Do meu colega Então Nesse período Eu vou estar Aleluia Fazendo Eu vou estar fazendo As férias do seu Walter Vou estar trabalhando Todo dia Amém Vou estar trabalhando Todo dia E também quero aproveitar Esse tempinho Glórias a Deus Glórias a Jesus A partir do dia dezoito Para estar buscando a Deus No particular Para estar um pouco mais Com a minha família Quero aproveitar Esse tempo Pouquinho tempo Que eu vou ficar em casa Porque eu vou ficar praticamente Quatro horas em casa Depois das sete da noite Vou dormir lá Por umas dez horas Onze horas Vou acordar às seis da manhã Para estar sete horas No dia seguinte Até as sete da noite E assim vai ser Amém Até o dia Eu creio que ele vai voltar No dia onze De agosto Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então Lá pelo dia nove Eu já vou Eu vou retornar As atividades No canal Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Cristo Amém Então Dia nove de agosto Eu vou estar retornando As atividades normais No canal Amém Vamos estar começando Mais uma live de doutrina Glórias a Deus Glórias a Jesus Aleluia Vou estar Preparando já Alguns estudos Também Nesse meio tempo Também Se vamos 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 Um tempinho Tiver um Pelo menos um tempinho A cada uma Uma hora Por dia Glórias a Deus Glórias a Jesus Nós vamos estar Buscando mais a Deus Em oração Também Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E dia nove Entre dia nove Acho que dia nove De agosto mesmo Amém Vamos estar voltando As atividades normais Vai ter Vai ter a A live de doutrina Aqui no canal Da igreja Pentecostal Do Filho de Deus E no dia onze De agosto Vai ser numa quinta-feira Vamos ter Aleluia Glórias a Deus A nossa rádio Louvores De Sião Também Que vai ser a volta Eu vou Aleluia Estar ausente Do Youtube É por motivo De trabalho Também Claro Muito mais espiritual Glórias a Deus Mas Também Por motivos de trabalho Glórias a Deus Glórias a Deus Porque vai ser bem cansativo Quem já trabalhou Sistema doze Por trinta e seis Sabe Que quando tem As folguinhas Do dia seguinte A gente aproveita Ao máximo Porque trabalhar Doze horas Não é fácil Amém Eu já Começo do ano Eu fiquei Uma semana Fazendo As escalas Do seu Walter Porque a esposa dele Havia pegado Covid Graças a Deus Nós fizemos a oração Aqui no canal Ainda quando era Canal Vos que clama No deserto E a esposa O seu Walter Graças a Deus Se recuperou Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Eu fiquei uma semana Fazendo o horário dele Mas pense meus irmãos Cheguei uma semana Eu estava Chumbado de cansado Né Então Glórias a Deus Glórias a Jesus Então imagine Que não vai ser uma semana Vou fazer Praticamente Vou trabalhar todos os dias Trinta dias fechado Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então Na semana do dia 12 No caso dia 17 Só vou fazer a live Só do dia 17 Amém Não vai haver Live No dia É 13 Que seria na terça E no dia 15 Que seria na quinta Não vai haver live Nesses dois dias Somente no sábado Que vai ser O encerramento da campanha Amém Então ainda temos aí Pela frente Até antes do dia 12 Mais um mês Aí pela frente Das atividades Nos dois canais Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então Meus amados irmãos Só estou aqui Para esclarecer Os irmãos A cerca Das atividades Dos dois canais Tanto da rádio Louvor de Sião Quanto daqui Da É da Da rádio EPFD Né Vamos dizer Glórias Eu costumei falar Tanto rádio 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 Aleluias Daqui da No canal Da igreja Pentecostal Do filho de Deus Aqui no estado do Paraná Amém E vamos fazer o apelo Amém Mediante os avisos Vamos fazer o apelo Você Meu grande amigo Católico E católica Amém Que ouviu esta palavra Você não é mais inocente Amém A partir de hoje Do seu sangue Eu estou livre Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então Eu queria convidar você A aceitar o único E verdadeiro Deus Amém Te convidar você A aceitar a Jesus Como seu único Suficiente salvador Largue dessas imagens Cultura Largue desses Escapulários Desses rosários Que isso daí Não traz salvação Para ninguém não Amém Quem traz salvação É só Jesus Cristo De Nazaré Amém Vamos aceitar Jesus E depois dessa oração Você vai quebrar Todas essas estatuaradas Amém Quebra na marreta Joga um rojão Sei lá Quebra Desmancha Destrói isso daí Amém Que isso aí Não vai te trazer salvação Coisa nenhuma Amém Quem salva é Jesus Amém Vamos lá Vamos fazer a oração Para receber a Jesus Como seu único Suficiente salvador Repita comigo Essas palavras Dizendo assim Senhor Jesus Eu te aceito Como meu único E suficiente Senhor E salvador Da minha alma Perdoa-me De todos meus pecados Que até aqui Cometi Escreve meu nome No livro da vida E sela Com teu sangue Senhor Jesus Me ajude A ser um crente Fiel De sã doutrina Até o último dia Da minha vida Ou Até o grande dia Do rebatamento Em nome de Jesus Amém E amém Jesus Glórias a Deus Glória a Jesus Agora é oração Para os desconcertados Para os crentes Rebeldes E para os desviados Amém Isso mesmo Essa oração É para vocês Específica Vocês que gostam De um whatsapp Vocês que gostam De um facebook É ficar falando Da vida dos outros Ficar fazendo fofoca Para com essas idolatrias Que idolatria Não é só ficar Se curvando Para imagens Cultura não Tem muita gente aí Tem muito crente rebelde Que já está fazendo Whatsapp Do facebook Aleluias Os seus deuses Amém Não conseguem viver sem Então Essa noite Glórias a Deus Vocês vão fazer A oração Do concerto Junto comigo Amém Vocês vão largar Essa porcariada Agora Amém Se vocês continuarem Essas práticas aí Vocês vão ir para o inferno Desse jeito Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Oração do concerto Para a crentaiada rebelde Os rebeldão De plantão aí Amém Repita comigo Essas palavras Dizendo assim Senhor Jesus Eu me conserto Com o Pai Com o Filho E com o Doce Espírito Santo de Deus Me perdoa De todos os meus pecados Que até aqui cometi Pois está em rebeldia E desviado Dos teus santos caminhos Me ajude Reescreve meu nome No livro da vida E sela com teu sangue Senhor Jesus Me ajude a ser um crente fiel De sã doutrina Até o último dia da minha vida Ou até o grande dia Do arrebatamento da igreja Em nome de Jesus Amém E amém Jesus Glórias a Deus Glórias a Jesus O irmão Evandro Quirinho Está colocando os links De alguns canais Amém E eu gostaria de estar falando Aqui do canal Da rádio Louvores De Sinhão Aqui da IPFD Paraná Amém Meus irmãos Irmãs Você que ainda não é inscrito Nesse canal Amém Todas as quinta-feiras Até Claro Glórias a Deus Glórias a Jesus Santo é o nome do Senhor Até o dia 8 de julho Nós vamos estar com a próxima Programação Até as nove Das nove e meia da noite Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Nossa rádio Louvores De Sinhão É uma live Semanal Amém Todas as quintas-feiras A partir das 21 horas Estamos ao vivo Aleluias Louvando e exaltando O nome do Senhor Com os hinos De Sã Doutrina Hínos que falam Ao coração Do pecador Amém Glórias a Deus Glórias a Deus Se inscreva Compartilhe Cada hino Que for postado Amém Eu vou estar postando Algumas coisas Amém Na Rádio Louvor Sinhão Amém Também na Igreja Pentecostal Do Filho de Deus Nesse período Que eu ficar ausente Amém Eu vou estar colocando Algumas coisas Amém Só não vou estar Fazendo lives Mas postando Alguma coisinha ou outra Vamos estar colocando sim Amém Até voltarmos aí No dia 9 de agosto Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Cristo Louvado seja o nome de Jesus Amém São esses serviços Que eu tinha para dar Para os irmãos Acerca da obra de Deus E também temos aí Os canais Glórias a Deus Glória a Deus Meus irmãos Eu quero falar um pouquinho Sobre esse terceiro canal aqui Que eu estou tendo um pouquinho De dificuldade Para estar colocando Conteúdos A não ser o que está acontecendo Eu não estou conseguindo Colocar conteúdo Do terceiro canal Amém Assim que eu resolver Esse probleminha De estar Postando conteúdos Amém Que sabe que o Youtube Está uma benção Está uma benção O Youtube Ultimamente Está facilitando a vida Da gente Com a questão De trabalhar nos canais Que é só Jesus na causa Amém Então eu estou tendo Um pouquinho de dificuldade Para estar inserindo Porque como esse canal Ele é novo Amém Ele na verdade Era o antigo canal Da Rádio Louvorcião Amém Que eu só troquei de nome Amém Então eu vou estar Aleluias Assim que resolver Esse probleminha De colocar o conteúdo No canal Eu vou estar Avisando os irmãos Certinho Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Mas tão logo Eu vou estar colocando Alguma coisa lá Amém Glórias a Deus Pregações Testemunhos Amém Alguns louvores Também posso colocar Amém E também está Passando avisos Amém Que a minha intenção É essa Vai ser mais um canal Informativo Amém Aqui da Igreja Pentecostal Do Filho de Deus Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Temos também O link da rádio Da Rádio Filho de Deus Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Esse é o link Da Rádio Filho de Deus Da IPFD CD Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Pastor Evandro Que nem está colocando aqui Aleluia Se você Pode abaixar O aplicativo Da Rádio Filho de Deus Na Play Store Também pode ouvir No aplicativo Rádios Net Amém E lá também Os irmãos Na Rádios Net Podem estar ouvindo A filial A nossa rádio Filho de Deus Aqui do Estado Do Paraná E também a rádio Libertação e Doutrina Aqui do Estado De Santa Catarina Amém Glórias a Deus Glórias a Deus São as duas rádios Filiais aqui do Sul Amém Glórias a Deus Da Igreja Pentecostal Do Filho de Deus Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Meu Deus Meu Pai Glórias a Deus Estou com um pouquinho De tos Meus irmãos Mas vamos lá Também temos o canal Do Pastor Ademir Da Cidade de Arcos Minas Gerais Temos o canal Também do Pastor Ivan Antônio Quirinos Irmãos se inscrevam Nos canais De Sã Doutrina Também temos o canal Do nosso irmão Adriano Germano Que amanhã A partir das 20 horas Com 30 minutos Estará fazendo live Ao vivo Glórias a Deus Irmão Adriano Está em campanha Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém Eu gostaria que o irmão Confirmasse Se está havendo a campanha ainda Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Para o povo de Deus Amém Então amanhã 20 horas com 30 minutos Vai ter a live Da campanha Vai ter ministração Da palavra de Deus Oração E também o irmão Adriano Estará orando Pelos excelentes dons Do Espírito Santo Pelos excelentes dons Da revelação Do Espírito Santo Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Santo é o nome Daquele que vive E reina para tudo Sempre Aqui Então aqui Live ao vivo No canal do nosso irmão Irmão Adriano Glórias a Deus Na defesa da santa doutrina De Jesus Todas as quartas e sextas A partir das 20 horas E 30 minutos Com orações Louvores antigos Pregação E o momento da revelação Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Deus abençoe também Nossa irmã Andréia Pereira Da IPFD Ilha de Marajó Glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Jesus Glórias a Jesus Aleluia 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 Santo é o nome Nossa irmã Amém Deus abençoe Deus abençoe também A live de meditação A live de meditação Da Bahia Glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém Então meus irmãos Deixe seu like Compartilhe também Os conteúdos Que ele coloca no seu canal Amém E tenha certeza Que Deus Vai estar abençoando Sua vida Em nome de Jesus Amém Meus irmãos Eu vou estar colocando O hino aqui agora Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Para os nossos Irmãos católicos E católicas Esse hino É especialmente Dedicado a vocês Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Eu fiz questão De baixar esse hino Aqui na nossa playlist E estar colocando aqui Para vocês ouvirem Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Como eu disse Né Essa mensagem Essa noite Para a glória do Pai Do Filho E do Doce Espírito Santo De Deus Vai incomodar muito vocês Ainda Durante esses dias Amém Glórias a Deus Vou estar aqui Colocando aqui Amém Meus irmãos Glórias a Deus Glórias a Deus Deixa eu achar aqui o hino Nós vamos estar tocando Esse hino E daqui a pouquinho Encerrando a live Para a glória Do Senhor Jesus Amém Glórias a Deus Só deixa eu achar ele aqui Meus irmãos Amém Glórias a Deus Glórias a Deus Irmãos Já está até imaginando Que hino que eu vou colocar aqui Amém Eita glória Glórias a Deus Se não tiver aqui Eu digito aqui Ah aqui Achei Amém Que este hino Que este hino Meus queridos E amados irmãos católicos E católicas Sirva de elevo espiritual Para a sua vida Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Eita Só um minutinho meus irmãos Deu um probleminha aqui no áudio Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Eita glória Queima eles Jesus Queima esse impedimento aí Vou achar aqui em outro lugar Eita glória Está queimado Jesus Está queimado Glórias a Deus Glórias a Jesus Vamos lá Este é o desafio Do pastor e o vigário O seu vigário Vamos nos sentar um pouco Não tenha pressa Porque vamos demorar Tenho comigo A minha bíblia de bolso E a sua bíblia Seu vigário A outra está A minha bíblia Está aqui Na minha pasta Pra começar É bem maior Do que a sua A minha bíblia É fiel Não falta nada Vamos à frente Quero conhecer a sua Vamos abrir As nossas bíblias Lá em Salmos O 115 tem Mensagem pra você Ele nos fala Contra a idolatria O seu vigário Você mesmo pode ler Eu não vou ler Porque conheço As escrituras Não admito Que me mandem escutar Eu tenho mais de 12 anos De leitura O seu pastor Queira me considerar Em João 8, 32 Está escrito Sobre a verdade Que você não conheceu O seu vigário Vê se aprende Ao menos isto Examinando a santa Palavra de Deus Eu sou católico Apostólico Romano Profestandismo Para mim Não tem valor Eu acredito Em Jesus Os navegantes E São Francisco Dias Meu protetor Mas seu vigário Lá na Bíblia Está escrito Sou um Deus O qual devemos adorar Ó seu vigário Pra que tanto Paganismo Idolatria Lá no céu Não vai entrar Mas seu pastor Eu creio Na Virgem Maria E Santo Antônio Que não faz mal a ninguém Eu creio em Deus E creio em tudo Que existe A minha igreja É liberal Assim também Em nossa igreja Professamos Jesus Cristo O seu vigário Preste muita atenção Você que é Aprofundado Em Romanismo E não conhece O autor Da salvação Jesus A poelha Deus forte Está conosco E está primado Pela nossa salvação E lá no céu Foi preparar-nos O repouso Pra todo aquele Que alcançara O seu perdão Não foi Antônio Que morreu Lá no Calvário Não foi Francisco Que nos trouxe A salvação Nem Benedito Perdoou Nossos pecados Não foi Maria Que nos deu O seu perdão Isso conheço Desde o tempo De criança Por isso falo Sem ter medo De errar Só Jesus Cristo É perfeita Segurança O seu vigário Cuide em se consertar Em João 3,16 Está escrito Esta mensagem Que eu vou ler Pra você Agora preste atenção Meu caro amigo É o remédio Pra você Se converter Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu Seu filho Unigênito Para que todo Aquele que Se ele crer Não pereça Mas tenha A vida eterna Pastor Sinceramente Eu não conhecia Essa mensagem Ainda Estudei tudo Sobre a minha igreja Mas você provou Que conhece Com mais segurança As páginas Da escritura sagrada Agora fui muito Bem esclarecido E a partir Desse momento Deixarei A minha batina E serei Um crente Em Jesus Cristo Valeu a pena O desafio Improvisado Nesse momento Jesus Cristo Me salvou Com alegria Seguirei O pastorado Sem a batina Você virá Meu Senhor Amém Amém Meus irmãos Glórias a Deus Glória a Jesus Amém A paz do Senhor Jesus Cristo Irmã Neuvaíce Que Deus abençoe Sua vida Minha irmã Grandemente Em nome de Jesus Amém Irmã Neuvaíce Ali da sede Das igrejas Pentecostal Do Filho de Deus Em aparecida De Goiânia Amém Deus abençoe Também nosso pastor Pastor Eduardo Santos A irmã Adriane A irmã Adriélia A irmã Ana Os meninos também O Vítor e o Bruno A todos os irmãos e irmãs Que estão ajudando ali O pastor Eduardo Santos Ali na sede Em aparecida de Goiânia Deus abençoe A todos Em nome de Jesus Amém Meus irmãos E amados irmãs Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos Lembrando aos irmãos Quinta-feira Temos na nossa rádio Louvores de Cião Amém E não vou deixar Com certeza Este hino vai ser tocado Na quinta-feira Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Amém Louvado seja o nome De Jesus Cristo Amém Já faz parte Da nossa playlist Aqui Da rádio Louvor de Cião Amém Então meus irmãos Quinta-feira Temos a nossa Rádio Louvor de Cião Sábado Segundo dia da campanha De João 8.32 Amém Conhecereis a verdade E a verdade Nos libertará Domingo Temos a nossa live De oração e meditação Na palavra de Deus Amém Lembrando aos irmãos Que domingo Segundo domingo do mês Santa Ceia do Senhor Ali na sede Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Aos irmãos aí Que congregam A larga distância Atenção Domingo agora Glórias a Deus Glória a Jesus Dia 13 De julho De junho Melhor dizendo De junho Santa Ceia do Senhor Amém Glórias a Deus Glória a Jesus E claro Não vou esquecer Vou convidar também Meus queridos Amados Irmãos católicos E católicos Também está participando Nossa live De louvores Amém Nós amamos vocês Em Cristo Jesus Amém Temos um amor Profundo pelas almas De vocês E queremos que vocês Se tornem Glórias a Deus Glória a Jesus Servos e servas de Deus Do Deus vivo Amém Do único e soberano Deus Esse é o desejo Da minha alma Do meu coração Para que vocês venham Conhecer O nosso Senhor Jesus Cristo Assim como nós O conhecemos Amém Que Deus em Cristo Jesus A abençoe Ah Vai ter live Amanhã de manhã Irmão As 11 da manhã Puxa vida Que pena Amanhã Eu vou estar trabalhando Mas amém Se eu tiver um tempinho Ali No meu serviço Eu vou dar uma Saudação Pelo menos Amém Glórias a Deus Lembrando aos irmãos Que amanhã O irmão Pastor Evan Antônio Quirino Vai estar com uma live A partir das 11 horas Da manhã Amém Um pouquinho mais cedo Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Então É isso mesmo Nós estamos orando Para que muitos católicos Se tornarem cidadãos Dos céus Amém Até porque Jesus Morreu por vocês também Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Amém Então meus amados irmãos Que Deus em Cristo Jesus Abençoe a vida De cada um Dos irmãos Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Tem Santa Ceia Quando aí irmão? Na IPF de Angatuba Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém Ah tá Ah entendi 11 horas da manhã Amém Santa Ceia do Senhor Meus amados irmãos Então só pra Glórias a Deus Melhor Passando aqui o recado O pastor Evandro Quirino Falou que vai ter uma live Domingo agora Às 11 horas da manhã Não é live diária Não é a live da semana É a live de domingo Amém Vai ser ao vivo Amém A Santa Ceia do Senhor A partir do domingo Dia 11 né Domingo dia 11 Acho que é dia 12 né irmão Isso Domingo agora Santa Ceia do Senhor Ao vivo Amém Que Deus em Cristo Jesus Abençoe a vida De todos os irmãos e irmãs E terça-feira que vem Vamos estar fazendo a terceira parte Do nosso ensino Sobre catolicismo romano Amém Deus abençoe a todos Fiquem todos Na mais perfeita paz De nosso Senhor E Salvador Domingo dia 11 Domingo dia 11 Domingo dia 11 Domingo dia 11 Domingo dia 11